Bom dia a todos, espero que sejam todos bem, com saúde. Hoje temos o quórum de cinco diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. Assim, declaram aberta a décima reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2021. Sob a proteção de Deus, vamos iniciar nossos trabalhos. A presidência tem alguns comunicados a fazer. A primeira é que estamos lançando hoje, dia 30, o segundo episódio do ANELCAST, o podcast da agência. Nele abordamos a importância e o avanço das fontes renováveis de energia na matriz elétrica brasileira. O ANELCAST está disponível no site da ANEL e nas principais plataformas, como o Spotify, Apple e o Google Podcast, entre outras. Na próxima quinta-feira, dia 1º de abril, será realizada a audiência pública 5-2021, que tem o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento da proposta de revisão tarifária periódica da Energiza Minas Gerais, que vai vigorar a partir de 22 de junho deste ano. Então, os interessados podem fazer a exposição oral durante a audiência e devem encaminhar os vídeos, aqueles que queiram, encaminhem o vídeo até as 12 horas do dia 31 de março, aqui na ANEL. Feitos os informes, seriam esses dois, submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da reunião de terça-feira passada, a nona reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 21. Então, em votação, a ata. Eu aprovo a ata. Também aprovo a ata. Senhores diretores, muito bom dia. Eu também aprovo a ata. Senhores diretores, me perdoem, eu também aprovo a ata. Eu também aprovo a ata, em todos concordando, declaro aprovada a ata da nona reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Também temos aqui, para aprovação, a ata da terceira reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 21, que foi realizada na sexta-feira passada à tarde, no processo da relatoria do diretor Sandoval. Então, em votação, a ata da terceira reunião pública extraordinária. Eu aprovo a ata. Diretores, eu não estava presente na terceira RPE, portanto, me abstejo da votação da ata. Senhores diretores, eu também aprovo a ata. Eu também aprovo a ata. Também aprovo a ata e, assim, declaro que está aprovada a ata da terceira reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2021. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento que vamos adotar no dia de hoje. Bom dia a todos. Informamos que a pauta da décima reunião pública ordinária a ser realizada na data de hoje, 30 de março, foi publicada com 29 itens, o bloco com 19 itens. Foram retirados de pauta os itens 6 e 18. Há pedidos de sustentação oral para os itens 1, 3, 4, 5, 8, 11 e 17. Pedidos de preferência para os itens 1, 3, 11 e 17. Esclarecemos que os processos do bloco tiveram os votos e atos disponibilizados no site da ANEL desde a quinta-feira passada. Serão deliberados primeiro os processos do bloco dos itens 10 a 29, exceto o item 17 destacado. Depois, na sequência, os itens 1, 2, 5, 3, 4, 7, 8, 9, 10 e 17. É o que tínhamos a relatar, senhor diretor e senhora diretora. Obrigado, senhor secretário. Senhor diretor, e sobre os pedidos de sustentação oral, entendo que o item 11 deve ser indeferido. O do item 8, indeferido, trata-se de pedido de prorrogação de processo. No processo item 11, a matéria foi deliberada, ou seja, a ampla defesa já foi garantida ao que solicitou a sustentação oral. Então, já o fez durante a sessão. E no que diz respeito ao item 5, da mesma forma que o item 11, o processo não tem nenhum aspecto novo. Então, todos que pediram a sustentação oral já tiveram oportunidade de fazê-la a esse colegiado, durante a sessão da deliberação, quando a diretora Elisa retirou de pauta, a exceção da ABESC. Então, havendo concordância, eu sugeriria que a gente acatasse no item 5 a sustentação da ABESC. E os demais pedidos, todos os agentes já tiveram oportunidade de fazê-lo na sessão passada. E nos demais, está deferida a sustentação oral. Então, todos concordando, avançamos dessa forma. 100%, senhor diretor-geral. De acordo também. De acordo. De acordo. Ok, senhores diretores. Então, seguindo o nosso rito aqui, vou submeter aos senhores a apreciação dos itens do bloco. Então, em votação, os processos do bloco. Eu aprovo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco, senhores diretores. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação do bloco, senhores diretores. E assim, com a concordância de todos, proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade a aprovação dos itens do bloco da décima reunião pública ordinária da diretoria de 2021. Solicito ao secretário-geral que enuncie o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. item 1, processos 48.500.0046.21.2020-18 e 48.500.0060.72.2020-16. Assunto, proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão de tarifária periódica da Copel distribuição em C.A. Copel diz, avigorar a partir de 24 de junho de 2021 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção FEC da Copel distribuidora, duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC, de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC da Copel distribuição S.A. para os anos de 2022 a 2026. Diretor relator, Elvio Neves Guerra, informa que há um pedido de sustentação oral para este item. Obrigado, Ricardo. O contrato de concessão de distribuição número 46 de 99, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Copel distribuidora, estabelece a data de 24 de junho de 2021 para a realização da revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias e procedimentos aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostas no módulo 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET, que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. Em 23 de junho de 2020, a diretoria colegiada da ANEL aprovou a resolução normativa número 885, que regulamentou o decreto 10.350, também de 2020, o qual criou a conta destinada ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública, a conta COVID, reconhecido pelo decreto legislativo número 6, de 20 de março de 2020. Regulamentou a medida provisória 950, de 8 de abril de 2020, 2020 e dispôs sobre outras providências. Em 23 de novembro de 2020, na 46ª sessão de sorteio público ordinário, o processo da 5ª revisão tarifária periódica da Coppel distribuição foi distribuído à minha relatoria. Em 28 de janeiro de 2021, a Coppel protocolou a carta número 4, na qual remete o pleito em relação às rubricas de componentes tarifários e CVA, a CVA Conta de Compensação da Variação de Valores Líderes da Parcela A. Em 10 de fevereiro de 2021, a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado emitiu o memorando número 15, no qual informou que não há contratos bilaterais vigentes para a Coppel. Em 18 de fevereiro de 2021, na 6ª sessão de sorteio público ordinária, o processo referente ao estabelecimento dos limites DEC e FEC da Coppel foi distribuído à minha relatoria. Em 2 de março de 2020, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição enviou, por meio do memorando número 38, a apuração das perdas na distribuição da Coppel, consolidada pela nota técnica número 18, da mesma data. Em 4 de fevereiro de março de 2021, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira enviou, por meio do memorando 48, os valores solicitados para a composição da fase de remuneração. Em 5 de março de 2021, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à Coppel e ao Conselho de Consumidores, tendo sido realizada reunião virtual com o Conselho, em 18 de março de 2021, e em 25 de março de 2021 foi encaminhada a versão atualizada dos cálculos. Em 29 de março de 2021, a Coppel encaminhou o pleito complementar por meio da carta número 30, no qual solicita a inclusão de item financeiro extraordinário referente à devolução de créditos fiscais associados ao tributo decorrente da indevida inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Como componente financeiro negativo, valores esses a serem repassados ao consumidor final nos termos da decisão judicial transitária em julgado. Em 26 de março de 2021, a Superintendência de Gestão Tarifária emitiu a nota técnica número 49, que apresenta a proposta de revisão periódica da Coppel a ser submetida à consulta pública. Eu faço aqui uma observação, e antes de fazer a leitura da fundamentação, vou pedir aqui ao secretário-geral que transmita a apresentação elaborada pela Superintendência de Gestão Tarifária, com detalhamento sobre a proposta que será submetida à sociedade, especialmente aos consumidores da Coppel. Como sabemos, a consulta pública para ouvir os consumidores, ela faz parte do rito para a revisão tarifária das distribuidoras. Mas esse movimento é mais do que um rito, é uma das etapas essenciais para o aperfeiçoamento do processo de revisão e uma etapa fundamental para a participação social. Aqui eu já aproveito de imediato para incentivar para que todos os consumidores atendidos pela Coppel e toda a sociedade participem dessa consulta pública que será aberta, caso aprovado, neste colegiário. Essa participação, ela pode se dar pelo envio de contribuições de forma documental, por meio eletrônico, divulgado na página da ANEL, ou pelo acompanhamento da sessão virtual que debaterá o tema. Faço também referência à importante participação da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a SFF, para o resultado que será apresentado. E a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, em nome do Superintendente Matar, do Adjunto Gulamin, dos especialistas em Regulação de Regulação, Renato Eduardo de Souza e Mário Olívio Santos, que atuaram na proposta de definição dos correspondentes limites dos indicadores DEC-FEC da distribuidora para os anos de 2022 a 2026. Eu peço então ao secretário-geral Ricardo que faça, por favor, a transmissão do vídeo com a apresentação da SGT. Doutor Elvio, só esclarecendo, antes dessa apresentação, é necessário passar a sustentação oral. Ok, tem uma sustentação oral. Então, por favor, a apresentação, passe, por favor, a sustentação. Apresentante da Conselho de Consumidores da Copel Distribuição, o senhor Ricardo Vidnich, com sustentação oral. Bom dia, cumprimentando o nobre diretor-relator, doutor Elvio Guerra, estendo os meus cumprimentos aos demais membros de diretoria da ANEL. Eu sou Ricardo Vidnich e represento o Conselho de Consumidores da Copel Distribuição. A nossa competência é emanada da Lei 8.631 e olhamos por três questões principais. A qualidade da energia, a modicidade tarifária e adequados serviços prestados aos consumidores. Representamos, principalmente no Paraná, 4,8 milhões de consumidores de energia elétrica. Recebemos, em reunião formal com os servidores dessa agência, a revisão tarifária 2021, através da planilha Esparta. Nessa ocasião, constatamos a nossa preocupação quanto ao aumento significativo da parcela A, em 8,18%, liderados pelos encargos setoriais, com aumento da conta Covid de 2,8%, e externamos nossa preocupação em explicar aos consumidores que ficaram em casa, permaneceram consumindo até mais energia do que antes e estão adimplentes à necessidade deles efetivamente terem de pagar essas contas. Segundo a preocupação nossa, quanto aos custos de transmissão, com aumentos significativos de 40%, dos quais entendemos que a NEO deve pensar em alternativas para esta situação de pandemia, de postergar esta aplicação para ocasiões futuras. Quanto à parcela B, que é o item mais importante em uma revisão tarifária, eles estão bem adequados, em torno de 2,8%, portanto, até abaixo dos índices inflacionários, liderados pela remuneração dos investimentos, que sofrerão um aumento de 26%. Outra preocupação nossa é quanto aos efeitos dos componentes financeiros, que duplicam o reajuste tarifário, elevando-se a níveis inaceitáveis de 16,6%, face à inflação de 5% através do IPCA. O custo da energia, um aumento de 5,64%, 615 milhões, ou transmissão mais de 400 milhões, são também itens que a NEO deve verificar a possibilidade de ferimento. Também nos preocupa a sobrecontratação, 250 milhões, afetada por saída de consumidores livres, e nós vimos hoje a aprovação de 1,2 giga em projetos solares no Piauí e em Minas, através do bloco, com aprovação em bloco, com 50% de desconto na custo. Outro item que preocupa nessa sobrecontratação, eu trouxe aqui do balanço 2020 da Coppel, na parcela a energia comprada, mini e micro geração distribuída, um impacto de 150 milhões, aumento de 236%. Isto aqui está afeto à consulta pública 25, 2019, que ainda não foi deliberado pela NEO. Outro item que preocupa os consumidores é aprovações de balanço com lucros expressivos. A Coppel, esse ano, apresentou lucro de 1,8 bilhões na distribuição. Lógico que devem ser descontados os valores aportados da ação judicial do PIS-COFINS, de 800 milhões, mas mesmo assim, lucro de 1 bilhão em plena pandemia é algo que sempre preocupa as justificativas para o setor elétrico. Aqui apresentamos do balanço como fica a composição, o lucro 5%, a parte de distribuição 8,9%, a transmissão 8%, a energia 35%, encargos 10% e tributos 32%. Em relação ao PIS-COFINS, nós também nos manifestamos em consulta pública de que a devolução deve ser individualizada, pois ela facilita a justificativa de retratividade de 10 anos e a segurança jurídica. Concluindo, senhores diretores, é necessário que se avalie possibilidades de redução da transmissão e da energia através de diferimentos, reduzir a subcontratação, resolvendo logo os impasses que aumentam ainda mais essa pressão, e cobrar a conta Covid de quem efetivamente deu causa. Agradeço muito a sua atenção e desejo um ótimo dia de trabalho a todos. Agora sim, secretário Ricardo, vamos chamar a apresentação da ESGT, por favor. Doutor El, antes ainda a gente precisa ouvir a procuradoria pelo rito. Desculpe, Ricardo, desculpe, eu estou invertendo aqui a ordem, mas vamos lá, então a procuradoria, por favor. Doutor Luiz? Eu acho que o procurador caiu, estamos aqui com problema, deixa o pessoal localizar aqui. Um minuto, por favor. Obrigado. Obrigado. E aí Procuradoria, doutor Luiz Eduardo, por favor. Muito obrigado, senhor diretor-geral substituto. Nesses itens, eu vou fazer uma manifestação para os itens 1 e 2. A Procuradoria Federal não tem, nesse momento, de abertura ainda de consulta pública qualquer contribuição a fazer. Porém, senhor diretor-relator, estamos à disposição caso se veja necessidade ao final da consulta pública. Tomamos a palavra ao relator da matéria, doutor Elva. Por favor, secretário Ricardo. Vamos permitir, então, a apresentação da SGT, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Fernando Bassim. Sou especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária e os responsáveis pela revisão tarifária anual da Copel de 2021, a vigorar a partir do próximo 24 de junho de 2021. A partir de agora, vou apresentar aqui um resumo dos resultados preliminares obtidos no processo de revisão da Copel, a ser deliberado nesta reunião de diretoria. Iniciou apresentando o efeito médio ao consumidor nesta versão preliminar para abertura de consulta pública, de 9,67%. Este efeito médio decorre dos diversos itens que compõem a tarifa, sendo que os quatro primeiros itens indicados no gráfico compõem a denominada parcela A, cuja variação contribuiu para um efeito médio de 8,08%. Em seguida, temos a parcela de distribuição, que variou de forma a reduzir o efeito médio em menos 0,22%. Em seguida, temos os componentes financeiros, que entram no processo, contribuindo com 2,92%, e os que saem referentes ao processo anterior, temos o efeito de menos 1,11%. Na tabela à direita, apresentamos as tarifas por subgrupo tarifário. Destaco aqui que na revisão tarifária, são calculadas novas tarifas de referência, e essas tarifas de referência são relações estabelecidas conforme a classe de consumo, níveis de tensão e horários de consumo. Na elaboração das tarifas de referência, são avaliados os custos construtivos de redes para todos os níveis de tensão. Passamos à análise dos componentes tarifários, iniciando pela parcela A. Nos encargos setoriais, com impacto de 3,28%, eu destaco a rubrica de CDE Conta Covid, que refere-se ao pagamento do empréstimo da Conta Covid, destinada a receber os recursos da operação financeira para alívio do caixa das distribuidoras, e, consequentemente, seus consumidores. A operação é essa, firmada em julho de 2020, com impacto de 2,79%. Ressalto que esse empréstimo será pago ao longo dos próximos quatro anos. Outro componente relevante nesse processo é a parcela de transporte, com impacto de 4,06%, que engloba a rede básica e as conexões da distribuidora. Importante destacar que as tarifas da Coppel não foram impactadas pelo reajuste anual das Tustes de 2020, tendo em vista a data de aniversário da Coppel, serem 24 de junho e o reajuste anual das Tustes ocorre em julho de cada ano. Sendo assim, este reajuste será incorporado nesse processo tarifário, com impacto de 3,32%, no efeito médio. Por fim, destaco o componente de energia, com impacto de 0,7%, em decorrência principalmente do reajuste dos contratos de CCAR. As perdas técnicas e não técnicas são definidas nos processos de revisão, e aqui apresento as perdas técnicas apuradas no último ciclo tarifário, de 6,05%, e as perdas técnicas calculadas pela SRD, conforme o módulo 7 do Prodist, ficando em 5,38%, aproximadamente 0,7% abaixo do ciclo anterior. Para as perdas não técnicas, a abordagem adotada se baseia na comparação do desempenho das distribuidoras em áreas de concessão com níveis de complexidade comparáveis. O percentual médio de perdas não técnicas verificado no 4º ciclo da Coppel foi de 5,67%, o percentual verificado no ano de 2019 foi de 4,68%, e o percentual regulatório reconhecido pela ANEL na revisão tarifária de 2020 é de 4,87%. Aqui apresento o cálculo e os componentes do fator X. São eles o componente PD, que captura os ganhos de produtividade do setor e compartilha com o consumidor final, o componente T, que estabelece a trajetória do custo operacional, e o componente Q, que apura a qualidade e incentiva a melhoria das concessionárias. O fator X é aplicado nos reajustes tarifários para atualizar a parcela B das distribuidoras. O componente PD foi calculado em 0,66%, o que significa que a Coppel possui ganhos de produtividade maiores que a média das demais distribuidoras. O componente T, apurado em menos 0,68%, o que significa que os custos operacionais existentes na tarifa estão abaixo da faixa de eficiência calculada nesta revisão e serão aumentados gradativamente ao longo do próximo ciclo. Por último, o componente Q, apurado em menos 0,47%, Ressalto que apenas o componente T se mantém fixo nos reajustes tarifários subsequentes, enquanto que os componentes PD e Q são atualizados a cada processo. Neste slide, apresentamos os vários componentes que determinam a parcela B. A aplicação da metodologia indicou o aumento dos custos regulatórios ao longo do ciclo, o índice de produtividade agregado ao mecanismo e incentivo à qualidade e amenizou esse crescimento. Variação de 1,17%, com impacto na revisão de 0,16%. Quanto às anuidades, seu cálculo é feito através de uma fórmula paramétrica e resultou em efeito de 0,19%. A remuneração de capital, com efeito de 1,89%, em função do aumento da base líquida. Este efeito foi atenuado pela redução do WOC, atualizado recentemente e que passou a ser atualizado anualmente a partir de 2021, reduzindo em menos 0,3%. Já a cota de depreciação sofreu ligeira redução de 0,07%. E por fim destacamos a parcela de outras receitas, ultrapassagem de demanda e excedente reativo. Houve alteração neste item na forma de tratamento das receitas de ultrapassagem de demanda e excedente reativos, que no ciclo tarifário anterior eram contabilizados como obrigações especiais e nessa revisão entram como redutores de parcela B, sendo o efeito de menos 1,73%. Ressalte-se que nesse reajuste foram considerados os montantes referentes a excedente reativo e ultrapassagem de demanda anteriores a DRAC, dezembro de 15 a fevereiro de 17, conforme o PRORET 2.1A. Por fim, apresento o último elemento que são os componentes financeiros, informando que alguns são estimados, seja pela Copel, seja pela Anel, e serão fiscalizados e recalculados até a versão final dessa revisão. Merece destaque o montante do financeiro negativo relativo à conta COVID, com impacto de menos 3,09% na revisão. Considerando que já foram deduzidos no processo de 2020 aproximadamente 62% desse montante, restam a serem compensados nessa revisão aproximadamente 38%. Ainda é importante mencionar os créditos de PIS e COFINS incorporados ao cálculo. Tendo em vista o trânsito injulgado do processo judicial que deu ganho de causa a Copel, em um montante aproximado de R$ 5,7 bilhões, em valores de maio de 2021. A Copel reconheceu esse crédito tributário atualizado no ativo, que deverá ser recuperado utilizando dos seguintes expedientes, pela compensação com tributos a recolher dentro do prazo de 5 anos, e se necessário com recebimento de precatórios do Governo Federal. Por fim, destaco a projeção do reperfilamento dos custos de transmissão considerados nesse processo, com impacto de 2%. Está sendo incorporado no cálculo para fim de abertura de consulta pública, uma expectativa de redução nas custos a vigorar a partir de julho de 2021. Sendo assim, está sendo estimada uma redução média de 2% nessa revisão. Tem-se então que o valor a ser considerado como componentes financeiros para o período será de R$ 319,1 milhões, com impacto de 2,92% no reajuste tarifário. Aqui verificamos a evolução da tarifa residencial B1 da Copel nos últimos 10 anos, em comparação com os indicadores oficiais de GPM e IPCA. A variação total da tarifa B1 foi de 80,16%, como se verifica nas barras azuis, enquanto o IGPM foi de 115,6% e o IPCA foi de 71,4% no mesmo período. O impacto acumulado ficou, portanto, acima do IPCA e abaixo do IGPM. A gente verifica que nos últimos 10 anos, os dois indicadores oficiais de IGPM e IPCA andaram em paralelo até o ano de 2020. Neste ano de 2021, verifica-se um descolamento do IGPM em relação ao IPCA. Neste slide, apresentamos o ranking de tarifa B1 residencial para todas as distribuidoras do país. A tarifa da Copel passaria da 44ª posição para a 24ª posição. Uma tarifa de 512,77% para uma tarifa de 557,16%. Aqui apresento a composição das tarifas da Copel com tributos. Tense, então, que nesse gráfico, os custos com energia representam 33,3%, custos com transporte 10,3%, encargos setoriais 16,4%, impostos 21,2% e custos com distribuição 18,3%. Por fim, apresento os indicadores de qualidade, que também são determinados nas revisões tarifárias, iniciando pelo DEC. As barras indicam os valores apurados, no caso a quantidade de horas no ano em que os consumidores ficaram sem energia. As linhas em azul, mais claro, indicam os novos valores de meta, os limites aceitáveis de qualidade de energia elétrica. As linhas em azul, mais escuro, mostram o valor aceitável, meta definida pela NEL para os anos passados. Observe-se aqui, transgressões de limites estabelecidos pela NEL somente nos anos de 2014 e 2015. No gráfico em linha azul mais claro, verificamos que os limites aqui propostos para o próximo ciclo, partindo em 2022 em 9,2 horas e terminando em 2026 em 7,7 horas. Aqui apresentamos a mesma lógica para o indicador FEC, no qual não se observam transgressões de limites, e limites propostos para o próximo ciclo, partindo de 2022 em 6,8 horas e chegando em 2026 em 5,4 horas em média. Com isso concluo e agradeço a possibilidade de esplanar um pouco do detalhamento dos cálculos elaborados pela SGT. Muito obrigado. Quero agradecer aqui ao servidor Fernando da SGT pela apresentação. E nesses números apresentados pela SGT para a revisão tarifária da Coppel, representam o resultado dos esforços que a NEL tem feito com o intuito de viabilizar ações que possam reduzir as tarifas de energia elétrica. Não apenas para os consumidores da Coppel, mas de todos os consumidores brasileiros. Mas as ações para se alcançar esse resultado, diretor André, diretor Elisa, diretor Sandoval, diretor Efraim, não são apenas da ANEL. Estamos na companhia do MME, do Ministério da Economia, do governo federal como um todo, das distribuidoras, neste caso, em particular, da Coppel, e dos próprios consumidores. Dentre algumas ações, eu destaco o tratamento endereçado pela ANEL quanto às decisões judiciais que tratam da exclusão do ICMS da base de cálculo do Pisco Fins nas contas de energia elétrica. E sobre esse ponto, as distribuidoras que têm obtido decisões judiciais transitadas em julgado, com a tese de que o ICMS não pode compor a base de cálculo do Pisco Fins, terão direito a esse crédito tributário. Outra ação de destaque, diretora e diretores, diz respeito ao efeito proporcionado pela medida provisória 950, de 8 de abril de 2020, que deu origem à conta Covid, a conhecida conta Covid, que permitiu a injeção de 15,3 bilhões de reais no setor elétrico brasileiro. Essa medida, ela tem garantido a estabilidade do mercado e o cumprimento dos contratos, além de possibilitar a amortização das tarifas de energia elétrica executadas pelas distribuidoras. Importante neste ponto, destacar o esforço da diretoria colegiada da ANEL para que a conta Covid se viabilizasse. Especificamente sobre o processo de revisão tarifária periódica da COPEL, que está agora em discussão, como destacado pela SGT, essas duas medidas foram endereçadas, com o intuito de trazer modicidade tarifária ao consumidor de energia elétrica. A apresentação da área técnica, tal qual o encaminhamento endereçado no voto que submeto à apreciação deste colegiado, trouxe uma proposta de efeito médio ao ser percebido pelo consumidor no valor de 9,67%, sendo 9,58% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 9,72% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. E aqui eu faço referência à sustentação oral feita pelo Conselho de Consumidores, na pessoa do Ricardo Vignich, a quem eu cumprimento e agradeço pela sustentação, pelas observações que fez, Ricardo Vignich, que é um profundo conhecedor do setor elétrico, inclusive tendo já atuado na ANEL como superintendente, e aqui eu faço a referência à sustentação oral dele, porque ele coloca como 16,6% de fato, era a projeção inicial, mas atendendo inclusive às preocupações do Conselho de Consumidores e no esforço de todos, da ANEL, da própria concessionária, esse valor é apresentado agora para a consulta pública como 9,67%. Então, uma redução expressiva, atendendo aí a algumas das observações que foram feitas pelo Vignich. Mas eu volto a afirmar o que é importante valorizar nesse processo é o esforço conjunto empregado pela ANEL e pela distribuidora com o objetivo de aprimorar a primeira proposta de cálculo tarifário, que inicialmente, como eu disse, como ressaltou o Ricardo Vignich, indicava um índice de 16,6%. Quando eu falo do esforço conjunto, agradeço a equipe da SGT e da SFF e da SRD, que não mediram esforços para elaborar cenários e seus possíveis impactos tarifários. Faço questão de fazer referência à superintendente Camila, da SFF, ao superintendente Davi, da SGT, à superintendente adjunta Malu e aos especialistas em regulação, Otávio, Francisco e Fernando. Fernando que fez, inclusive, a apresentação técnica. Mas merecem destaque também o presidente da Coppel Holding, Daniel Slavier, um esforço extraordinário para que nós pudéssemos chegar a essa proposta que vai à consulta pública. Ao Maximiliano, diretor-geral da Coppel Distribuição, ao Fernando Gruperi, superintendente de Finanças, regulação e expansão da distribuição, e Gisele Monteiro, gerente do mercado e regulação da distribuição da Coppel. Todos não mediram esforços para que se chegassem aos resultados aqui apresentados. Especificamente no caso da Coppel, os esforços foram no sentido de utilizar os créditos de Piscofins, o que gerou um impacto de menos 3,41% na percepção na tarifa pelos consumidores. Outro ponto que merece destaque, diretor André, diretor Elisa, diretor Efraim, diretor Sandoval, desde respeito a um montante do financeiro negativo relacionado à conta Covid, com impacto de menos 3,09%, nessa proposta que vai à consulta pública. O trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2019 pela ANEL é a que inclui a modernização do setor elétrico proposta pelo ministro Bento, vem sistematicamente buscando atenuar o impacto tarifário, esforço que se potencializou em 2020 devido ao sofrimento causado a todos os brasileiros com a pandemia Covid-19. Destaco aqui a decisão adotada na última semana pela diretoria colegiada, sob a relatoria do diretor Sandoval, suspender o corte de energia aos consumidores do grupo de baixa renda na eventualidade de inadimplência provocada pela pandemia, sem, contudo, abonar a obrigação do pagamento, que traria efeitos deletérios às contas distribuídas. Destaco também os esforços que vêm sendo feitos para atenuar o impacto dos custos de Itaipu nas revisões tarifárias das distribuidoras, com diferimento e utilização do bônus, o que pode representar para os consumidores um efeito médio ainda maior e isso será identificado ao longo da consulta pública. Importante também, e aqui eu quero enfatizar, que esses esforços não vêm isoladamente. O Congresso Nacional, com o PL 232, agora o PL 414, sob o importante e decisivo trabalho do senador Marcos Rogério, também traz elementos importantes para beneficiar os consumidores e modernizar o setor elétrico. Mais recentemente, a proposta corajosa do governo para editar a medida provisória 998, convertida na Lei nº 14.520, também trouxe contribuições nesse mesmo sentido. Além de equacionar as tarifas das empresas que atendem os consumidores dos sistemas isolados, mais uma vez revelando a importância da sensibilidade, e aqui a palavra que eu quero ressaltar, sensibilidade, para que grupos de brasileiros que vivem em regiões distantes dos grandes centros tenham acesso à energia elétrica, suspendeu subsídios atualmente desnecessários para fomentar fontes que já atingiram um grau de maturidade, que as tornam competitivas, sem necessidade de incentivo dessa natureza. Outra medida que trará alívio tarifário aos consumidores. Por fim, eu estou certo de que, por conta da evolução tecnológica, das políticas setoriais e da regulação, o mercado está tomando uma nova configuração. A abertura do mercado está se impondo. O novo papel mais dinâmico dos consumidores está exigindo que as distribuidoras inovem na relação comercial com eles, os consumidores. A responsabilidade dos reguladores e da regulação cresce nesse novo cenário. E, senhoras e senhores diretores, considerando a apresentação que foi feita e considerando essas palavras iniciais na minha manifestação, eu vou dispensar a leitura de detalhes da fundamentação, porque foram colocadas todas de forma muito competente pela SGT, e vou passar diretamente à leitura do dispositivo. A partir de tais argumentos, considerando que constam os processos 48.500.004621.2020 e 48.500.006072.2020, correspondente ao DECFEC, voto por instaurar consulta pública entre 31 de março e 14 de maio de 2021, com reunião virtual em 23 de abril de 2021, para acolher subsídios e informações para aprimorar a proposta à quinta revisão tarifária periódica da Copela Distribuição, a vigorar a partir de 24 de junho de 2021, e definir correspondente limite dos indicadores de continuidade de duração equivalente, por unidade consumidora, o DECFEC, e frequência equivalente, interrupção por unidade consumidora, o FECF, para 2022 e 2026. É o voto, diretor André, diretor Elisa, diretor Sandoval, diretor Efraim. Em discussão, a matéria. Doutor Elvio, senhores diretores, eu queria só me associar aí a todo o esforço que o diretor Elvio empreendeu desde o princípio, esse foi o primeiro processo tarifário de revisão que o doutor Elvio está conduzindo aqui na diretoria da ANEL e desse ambiente de ferimentos aí, nos procurou, porque tivemos aí a oportunidade de tratar dois processos, na realidade é o terceiro processo que nós tratamos aí com o cotejo dessas questões do Pisco Fins, com o diálogo que tivemos também com as empresas. E aí, doutor Elvio, eu diria que o senhor conseguiu superar o que nós conseguimos fazer até agora. Eu acho que também coincidiu com a grande, o senso de, o grande espírito público que a direção da Coppel possui. É uma empresa que é completamente conectada com a realidade do Estado, não poderia ser diferente, é controlada pelo Estado do Paraná e a gestão que lá é feita, ela vai muito ao encontro dos anseios que temos aqui de buscar uma tarifa equilibrada para o consumidor. Ao passo que a empresa, claro, como função primordial, tem de entregar resultados também aos seus acionistas acionistas e ao povo do Estado do Paraná, é o que eu entendo que a proposta aqui trazida, ela tem essa característica, ela tem um equilíbrio. Então, eu gostaria de parabenizá-lo pela condução, exímia condução do presente processo. Obrigado, diretor Sandoval. E aí, eu quero aproveitar, diretor André, essa observação feita pelo diretor Sandoval para agradecer também a ele e aos demais diretores e ao diretor Elis, mas especialmente ao diretor Sandoval, porque, como ele disse, aqui no colegiado, o primeiro, é o primeiro processo, a minha estreia nos processos de revisão tarifária, e eu contei com uma ajuda excepcional do diretor Sandoval e, claro, com o apoio aqui das áreas técnicas e da minha assessoria e também, como eu disse na manifestação que fiz, da própria Coppel. Doutora Elis, então, o senhor inaugura com o pé direito. Parabéns pela condição do processo e não é diferente, a gente vem observando um movimento tanto de cada um dos diretores dessa casa, a nossa fala sempre em prol da modicidade tarifária, recentemente, nós julgamos um processo da lavra do doutor Sandoval, em que, vossa excelência e os demais diretores, naquele momento, a gente teve a ausência da doutora Elisa por uma justificativa que, quer queira, quer não, todos têm conhecimento e sabem da dificuldade que cada um passa nesse momento de pandemia, mas ali nós tivemos uma sensibilidade para com o consumidor e essa é a nossa pauta mestre aqui na casa, é a sensibilidade, é o equilíbrio, tudo em prol de uma sustentabilidade de um setor. E a sustentabilidade, ela se permite através de uma balança, através de um equilíbrio, né, e a gente está num momento de pandemia extremamente complicado, não só pelas perdas, né, mas também por uma questão econômica que o país vivencia e a gente sabe da dificuldade daquele que está lá na ponta para pagar a conta de energia. E essa tem sido a sensibilidade que tem permeado a cada um dos diretores nos processos tarifários e, naturalmente, é que eu também já desde já louvo as distribuidoras. Eu tenho um carinho todo especial e tenho uma admiração toda especial pela postura da Coppel em vários momentos e em várias atuações que eu tive como relator de alguns processos da Coppel, né, sobretudo ali na condução do presidente, doutor Daniel Eslaveiro, doutor Max Nade, então são pessoas com um espírito público extremamente aguçado em que pese ter ali o espírito empresarial por ser uma empresa também que tem a visão capitalista, mas sabe só pesar esse equilíbrio sempre entre a sua responsabilidade social e a sua responsabilidade empresarial e isso é motivo de louvor e hoje o doutor Elvio traz aqui para este colegiado uma proposta permeada de sensibilidade tanto do relator quanto da empresa. Então, doutor Elvio, eu diria que o senhor traz aí, Nossa Excelência consegue trazer para o colegiado já no seu primeiro processo um encaminhamento com louvor e que merece todo o nosso apreço sobretudo nesse momento de pandemia em que as famílias brasileiras têm dificuldade até nesse momento para comprar o arroz e o feijão. Então, só parabenizar pelo encaminhamento do voto. Bom, me associo aqui à fala dos diretores e quero destacar, senhores diretores, o empenho, o esforço que esta agência, o seu quadro, o seu time está fazendo para que a gente contenha a escalada tarifária. Eu estou aqui com a, já falei em algumas sessões, uma projeção de aumento tarifário para 2021. num primeiro momento a média Brasil seria de 18,50%. Com os efeitos da medida provisória 950, que foi aquela que estruturou a conta Covid e com o efeito das medidas provisórias 998, que foi sancionada na lei 14.120, esse efeito médio passou para 13,50%, o que é algo inaceitável. Então, esta agência observando regras, respeitando contratos, trabalhando com transparência e com previsibilidade, estruturou ações adicionais para que a gente possa conter essa escalada tarifária no ano de 2021. Esse cenário que todos já conhecem, estamos tendo um cenário de pressão tarifária motivado pela IGP-M, temos 14 contratos que são atualizados pelo IGP-M, o IGP-M dos últimos 12 meses já passa, a atualização dele já passa de 31%. Temos a questão do dólar que está no patamar elevado e pressiona a energia de Taipu. Temos um cenário hidrológico desfavorável, ficamos janeiro e fevereiro com 16.500 megawatts de espaço térmico, sendo reduzido o volume agora em 2015 para 15.000 conforme decisões do CMSE, mas que ainda é um número muito elevado para o final do período úmido, isso não aconteceu em nenhum outro momento que se olhe para trás e temos também aquelas decisões judiciais a respeito da portaria 120 do Ministério que afeta o segmento de transmissão e ela por si só tem um condão de aumentar a tarifa em 4%. Então, todas essas medidas exigem ações adicionais e quero, doutor Elvio, assim como o senhor fez, doutor Sandoval pontuou, doutor Efraim pontuou e a doutora Elisa está aqui muito empenhada também nessa agenda que acaba perpassando por todo o colegiado nas reuniões internas essa preocupação com tarifa. E como você disse, Elvio, estamos trabalhando em parceria, conectado com o Ministério de Minas e Energia, o Ministério da Economia, Receita Federal e com os agentes, com a Abrad, tivemos diversas reuniões com a Abrad, com a Abrat no segmento de transmissão, com a diretoria de Itaipu Internacional buscando ações dentro dos contratos, dentro das regras para conter essa escalada tarifária. E essa agenda vem sendo bem sucedida diante dos processos que estão sendo trazidos aqui ao colegiado pelos senhores diretores em que o diretor Sandoval já teve oportunidade de tratar alguns, agora o doutor Elvio inaugura e aí a gente abre uma, propõe a abertura de uma audiência pública hoje, né, doutor Elvio, em que essas ações podem também afetar durante o decorrer da audiência pública da Copel no sentido de a gente conseguir atenuar um pouco mais o reajuste tarifário. Tenha certeza que o time da ANEL tem se trabalhado bastante, tem se dedicado bastante e nós perseguimos isso obstinadamente e não tenho dúvida que vamos ser exitosos nessa agenda levando a sociedade num momento sensível em que o país atravessa uma tarifa mais adequada e mantendo a segurança do ambiente do negócio no país que isto é primordial para atrair investimento gerar emprego gerar renda gerar desenvolvimento em nosso país. Bom, nada mais a ser acrescentado submeto a matéria à votação. Acompanho o relator. Senhores diretores, eu também acompanho o relator. Eu também acompanho a proposta de voto trazida pelo eminente relator doutor Elvio Guerra. Também acompanho o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu instaurar consulta pública entre 31 de março e 14 de maio uma sexta-feira com reunião virtual em 23 de abril 23 de abril uma sexta-feira também para colher subsídios e informações para o aprimoramento para o aprimoramento da proposta da quinta revisão tarifária periódica da Copel distribuidora que vai vigorar a partir de 24 de junho e definiu o correspondente limite dos indicadores de continuidade e duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora do FEC para o período de 22 a 26 próximo item item 2 da pauta processo 48.500.0046.20 2020-65 48.500.0060.73 barra 2020-52 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão tarifária periódica da companhia Campo Larguência de Energia COCEL a vigorar a partir de 29 de junho de 2021 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC da distribuidora para os anos de 2022 a 2026 diretor relator Elvo Neves Guerra informo que não há sustentação oral para este item Obrigado Secretário Ricardo Contrato de concessão de distribuição número 27 de 1998 que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da COCEL Companhia Campo Larguense de Energia estabelece a data de 29 de junho de 2021 para a realização da revisão tarifária periódica dessa concessionária As metodologias e procedimentos aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica são dispostos nos módulos 2 e 7 do PRORET que tratam respectivamente do cálculo de revisão tarifária e da estrutura tarifária em 23 de junho de 2020 a diretoria de colegiado da ANEL aprovou a resolução 885 que regulamentou o decreto 10.350 de 2020 qual criou a conta destinada ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública contra COVID reconhecido pelo decreto legislativo número 6 de 20 de março de 2020 regulamentou a medida provisória 950 e dispôs sobre outras providências em 23 de novembro de 2020 na sessão de sorteio público ordinário número 46 o processo este processo foi distribuído a minha relatoria as informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária foram solicitadas por meio de um ofício número 15 da SGT sendo encaminhadas pela concessionária em 11 de fevereiro de 2020 em 22 de fevereiro de 2021 a superintendência de regulação econômica e distúrgios de mercado enviou por meio do memorando 24 informações acerca do contrato bilateral da COCEL em resposta ao memorando número 200 da SGT em 26 de fevereiro de 2021 em resposta ao memorando 198 a superintendência de regulação dos serviços de distribuição enviou por meio de memorando também de memorando a apuração das perdas da distribuição da COCEL em 10 de março a superintendência de fiscalização econômica e financeira enviou por meio do memorando número 53 os valores solicitados para a composição da base de remuneração em função de ter sido questionada em 18 de setembro de 2020 por meio do memorando número 203 em 8 de março de 2021 e em 22 de fevereiro de 2021 a SGT realizou reunião virtual com os representantes da distribuidora para discutir a proposta de revisão tarifária da COCEL em 16 de março deste ano a proposta de revisão tarifária preliminar foi discutida em reunião virtual com o conselho de consumidores da COCEL em 24 de fevereiro de março de 2021 a superintendência de regulação dos serviços de distribuição estabeleceu através da nota técnica número 19 os valores dos limites para os indicadores da EGFEC dos conjuntos da distribuidora para os anos de 22 a 26 em 26 de março de 21 a proposta de cálculo da revisão tarifária foi final foi enviada à empresa e aos conselhos ao conselho de consumidores por fim em 26 de março de 2021 a superintendência de gestão tarifária emitiu a nota técnica número 50 que apresenta a proposta a ser submetida à consulta pública da revisão tarifária periódica de 2021 da COCEL esse é o relatório senhores diretores senhora diretora procuradoria bem senhor diretor-geral senhor diretor-relator a manipulação da própria adoria foi proferida no âmbito do item anterior inclusive para esse item também bem diretor André eu antes da fundamentação eu vou pedir ao secretário Ricardo que transmita a apresentação elaborada pela superintendência de gestão tarifária SGT com detalhamento sobre a proposta que será submetida à sociedade especialmente aos consumidores da COCEL em consulta pública como eu disse no caso da COPEL a consulta pública para ouvir os consumidores faz parte do rito para a revisão tarifária das distribuidoras e aqui eu quero repetir que da mesma forma que disse anteriormente repito porque é sempre muito importante reafirmar e relembrar isso a todos que esse movimento é mais do que um rito ele é uma das etapas essenciais para o aperfeiçoamento do processo de revisão e uma etapa fundamental para a participação social nesse processo e aqui eu aproveito para incentivar que todos da mesma forma que fiz no caso dos consumidores da COPEL que todos os consumidores atendidos pela COCEL participem da consulta pública pode se dar seja pelo envio de contribuições de forma documental por meio eletrônico divulgado na página da ANEL seja pelo acompanhamento da sessão virtual que vai debater esses índices de revisão então eu peço ao secretário Ricardo por favor que transmita o vídeo com a apresentação da SGT bom dia meu nome é Ana Lúcia e vou apresentar aqui o resultado da revisão tarifária periódica 2021 da companhia Campo Elegência de Energia COCEL para consulta pública a revisão das tarifas da COCEL segundo esta proposta conduz um efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 9,61% sendo 13,60% em média para os consumidores conectados na alta tensão e 7,38% em média para os consumidores conectados na baixa tensão para um detalhamento do efeito médio temos aqui a parcela A com 1,3% de impacto dos encargos setoriais 6,20% relacionados ao custo de transporte 1,28% relativo a compra de energia a parcela B contribuiu negativamente neste efeito em menos 1,89% 4,64% foi relativo aos financeiros que entraram nesse processo de revisão e menos 1,75% o efeito da retirada dos financeiros do processo do ano passado aqui eu apresento a parcela A que compreende os custos não gerenciáveis pela empresa com impacto de cerca de 8,62% no efeito médio destes 1,13% relacionado aos encargos setoriais e aqui destaco a inclusão da CDE por meio da cálcera paga o empréstimo relacionado à conta COVID da mesma forma o item transporte impactou o efeito médio em 6,20% e aqui eu destaco principalmente o aumento das tarifas de uso do sistema de distribuição da Copel na qual a Cossel se conecta e com relação ao item compra de energia em 1,28% os destaques são relacionados ao contrato bilateral que a Cossel mantém com a Tradner bem como a energia proveniente de Itaipu O valor de perdas técnicas foi informado PSRD que encaminhou o percentual de 4,50% relativo ao último ciclo tarifário na RTP de 2016 informando que mediante os dados enviados pela Cossel via BDGD não foi possível proceder ao cálculo das perdas de distribuição por meio da aplicação do método de estudo de fluxo de potência Já para as perdas não técnicas a abordagem adotada se baseia na comparação do desempenho das distribuidoras em áreas de concessões comparáveis No caso da Cossel conforme regra definida no ProRet o ponto de partida foi estabelecido em 1,58% sobre o mercado de baixa tensão faturado porém sem trajetória de redução Aqui apresenta o fator X que é utilizado nos reajustes tarifários descontando a inflação para a atualização da parcela B Ele é composto de três fatores sendo o PD relacionado aos ganhos médios de produtividade que no caso da Cossel resultou em 0,67% indicando que os ganhos médios de produtividade da Cossel estão acima das empresas a ela comparáveis O componente T que trata da trajetória do custo operacional que resultou em menos 0,42% indicando que os custos operacionais presentes na tarifa da Cossel hoje estão abaixo da faixa de eficiência Dessa forma ele será aumentado gradativamente durante o ciclo tarifário E o componente Q que refere-se ao incentivo à melhoria da qualidade do serviço que resultou em menos 0,08% É importante destacar que apenas o componente T permanecerá até a próxima revisão tarifária sendo que o fator PD e o Q serão atualizados a cada ano Aqui apresenta o cálculo da parcela B que nesta proposta de revisão tarifária periódica impactou efeito médio em menos 1,89% Com relação aos custos operacionais que como já foi dito estão abaixo da faixa de eficiência esperava-se portanto um crescimento No entanto este resultado já considera o índice PD que como demonstrado no slide anterior é positivo Dessa forma o impacto dos custos operacionais ficou em menos 0,01% Os próximos três componentes consideram os ativos da distribuidora no seu cálculo no caso das anuidades que consideram o ativo imobilizado em serviço impactou em 0,15% A remuneração do capital que impactou em 0,31% considera a base de remuneração líquida bem como a taxa de remuneração que de acordo com o ProRet passou a ser atualizada anualmente Já a cota de depreciação cujo impacto foi 0,35% em função principalmente do aumento da base de remuneração bruta já que a taxa de depreciação sofreu ligeira redução Destacamos ainda as receitas extras que refere-se a outras receitas ultrapassagem de demanda excedente de reativo com impacto de menos 2,70% neste efeito Neste gráfico demonstra-se o indicador parcela B por mercado cativos e livres das distribuidoras de pequeno porte O indicador da Cossel que hoje está em R$68 por MWh passará a ser nesta proposta de R$77 por MWh ainda abaixo da média dessas empresas que é de R$125 por MWh Aqui com relação aos componentes financeiro destaca-se que alguns deles foram estimados pela própria concessionária dessa forma eles serão atualizados e validados conforme metodologia da ANEL após a incorporação e atualização do mercado faturado dos próximos meses Merece destaque aqui um montante de financeiro negativo relacionado à conta COVID de menos 3,28% de impacto nesta revisão Os componentes financeiros contribuíram com 4,64% nesta proposta de revisão Agora o destaque aqui no ranking da tarifa B1 residencial das concessionárias de distribuição a tarifa da COCEL que hoje é de R$ 557,12 na 25ª posição nesta proposta passará a ser de R$ 600,99 na 15ª posição Ainda sobre a tarifa residencial B1 apresentamos neste gráfico seu crescimento nos últimos 10 anos comparado com os indicadores de inflação e GPM e PCA é possível verificar que ela está compatível com o MPCA e bem abaixo do indicador de GPM Por fim apresenta-se aqui um resumo da composição da tarifa para esta proposta de revisão tarifária da COCEL sendo que os encargos setoriais compreendem 13,3% o custo de transporte 15% o custo de energia 25,8% Aqui o custo de distribuição compreende 12,2% e os tributos 33,8% Por fim os índices de DEC apurados pela SRD no caso aqui as barras indicam os valores apurados no caso quantidade de horas no ano que os consumidores ficaram sem energia as linhas em azul mais claro indicam os novos valores de metas que são os limites aceitáveis de qualidade de energia elétrica e as linhas em azul mais escuro mostram o valor aceitável meta definida pela ANEL para os anos passados Da mesma forma para o FEC as barras indicam os valores apurados no caso quantidade de horas no ano que os consumidores ficaram sem energia as linhas em verde mais claro indicam os novos valores de meta e as linhas em verde mais escuro mostram os valores que foram impostos a meta definida pela ANEL para os anos passados Era isso que eu tinha a apresentar eu agradeço a atenção e desejo um bom dia Bom diretor André diretora Elisa diretor Sandoval diretor Efraim da mesma forma quando comentei o processo de revisão tarifária da Coppel eu gostaria de fazer menção às gestões realizadas junto a COCEL para que instaurássemos a consulta pública que tratará sobre o tema com uma proposta de revisão tarifária inferior ao índice inicialmente previsto faço referência a isso pela importância que esse fato tem para os consumidores o encaminhamento do voto e também conforme detalhamento apresentado pela SGT apresenta um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,61% sendo de 13,6% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 7,38% em média para os consumidores conectados em baixa tensão a primeira proposta da área técnica indicava um valor médio a ser percebido pelos consumidores de 11,91% tanto conseguimos nessa gestão com o esforço das áreas técnicas e da própria concessionária reduzir o valor a ser percebido pelos consumidores no caso da COCEL ainda não há processos judiciais transitados em julgado no que diz respeito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS-COFINS nas contas de energia elétrica razão pela qual não foi possível a utilização desses créditos na nossa análise sobre a conta COVID o montante do financeiro negativo relacionado a essa conta implica um impacto negativo de 3,28% nessa revisão que está sendo proposta agora os montantes em questão equivalem a 100% da totalidade dos valores a serem revertidos pela COCEL na conta COVID da conta COVID mais uma vez agradeço o empenho dos servidores da SGT e da SFF quando dão instrução nesse processo mais uma vez faço questão de fazer referência à superintendente Camila da SFF ao superintendente Tavi da SGT às especialistas em regulação Malu superintendente adjunta da SFF e a Ana Lúcia que fez a apresentação técnica de forma muito competente e agradeço a ela por isso e aos especialistas em regulação Francisco e Otávio da SGT aqui também agradeço a equipe da SRD fazendo referência ao superintendente Matar ao adjunto Hugo Labin e aos especialistas em regulação Renato e Maio com a mesma motivação que fiz no processo da Copel a SRD responsável pela definição dos correspondentes limites dos indicadores DEC-FEC da distribuidora para o período de 2022 a 2026 proposta que também está submetida à consulta pública a SRD a área responsável pelo levantamento das perdas técnicas consideradas em processo de revisão agradeço a equipe da COCEL um agradecimento especial à equipe da COCEL e na pessoa do seu diretor técnico Carlos Conrado Krizanovski pelos esforços que empreendeu para que chegássemos a essa proposta ao falar dos esforços empreendidos pela COCEL eu não posso deixar de mencionar o pleito da empresa para que considerássemos o financeiro em dois pontos percentuais a menos em função do impacto do reperfilamento da RBS na proposta da COCEL que impacta a tarifa de uso do sistema de distribuição da COCEL paga pela COCEL agradeço a equipe da COCEL portanto por esse empenho eu não considerando a apresentação técnica feita pela Ana Lúcia considerando essa minha manifestação a qual agrego tudo o que disse no caso da revisão quando foi deliberado aqui o processo de revisão da COCEL ali tudo o que disse ali vale sem nenhuma observação adicional ao que estamos deliberando agora no caso da COCEL e em vista disso eu não vou ler os detalhes da fundamentação que já foram postos de forma muito eficiente pela Ana Lúcia e vou passar diretamente ao dispositivo a partir de tais argumentos considerando que consta dos processos 48.5000046202054 e 48.500006073202052 referentes a DECFEC voto por instaurar consulta pública em 31 de março de entre 31 de março e 14 de maio de 2021 em reunião e com uma reunião virtual em 22 de abril de 2021 para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente a revisão tarifária periódica de 2021 da COCEL companhia Campo Larguense de Energia a vigorar a partir de 29 de junho de 2021 e definir os correspondentes limites dos indicadores DECFEC para 2022 a 2026 é o voto em discussão matéria só doutor destacar a importância da medida provisória 950 e da conta COVID que nesse processo proporcionou um alívio de 3,37% na tarifa da COCEL e o valor que está sendo posto a audiência pública que é um efeito médio que o doutor Elvio apresentou pode ser objeto de redução também com medidas que podem ser tomadas no decorrer da audiência pública nesse esforço conjunto do colegiado da ANEL com todo o nosso time com toda a nossa equipe técnica na busca de desonerar a tarifa então ações estão em andamento como ressaltamos na deliberação passada em parceria com os ministérios de Minas e Energia Ministério da Economia e com os agentes tanto os transmissores como as distribuidoras num esforço conjunto num sinal de sensibilidade com o momento que o país atravessa e que a gente espera que no âmbito da audiência pública a gente consiga avançar mais nas medidas de desoneração da tarifa da Cossel então em votação voto com o relator também senhores diretores acompanho o relator eu também acompanho a proposta de voto do doutor Elvio Guerra também voto com o relator e assim proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu instaurar a consulta pública entre os dias 31 de março e 14 de maio com reunião virtual no dia 22 de abril dia do descobrimento do Brasil 22 de abril de 21 para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica da Cossel que vai vigorar a partir de 29 de junho de 21 próximo item item 5 processo 48.500 004937 barra 2020 traço 00 assunto resultado resultado da primeira fase da consulta pública número 78 barra 2020 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulamentação do artigo primeiro da lei número 14 120 barra 2021 decorrente da conversão da medida provisória número 998 barra 2020 referente aos recursos em projetos de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética não comprometidos que serão destinados à modicidade tarifária diretor relator Elisa Basso Silva informa que há um pedido de sustentação oral para este item bom dia a todos estou trazendo novamente esse processo que foi escrito inicialmente na pauta da oitava reunião pública ordinária realizada em 16 de março de 2021 naquele momento o processo foi todo apresentado colocado para deliberação no âmbito da discussão retirei o processo de pauta para avaliar um ponto específico referente ao comprometimento de ODS como recursos para fins de modicidade tarifária sendo assim como o processo foi trazido recentemente e os outros pontos todos a gente já conseguiu acertar vou passar aqui a leitura de volta apenas no que se refere a questão de ODS diretor Elisa só uma questão de ordem a gente tinha deferido a sustentação oral da BESCO então antes da leitura do voto o que ele propõe a gente ver a sustentação oral e na sequência você leria o complemento do seu voto não perfeito eu ainda vou fazer a leitura só de parte do relatório aí depois a sustentação em 15 de março de 2021 SP e SFF emitiram nota técnica número 7 por meio da qual encaminharam a diretoria proposta para regulamentação do artigo primeiro referente aos recursos em projetos de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética não comprometidos serão destinados à modicidade tarifária como mencionei o processo ele foi inscrito na pauta da oitava reunião pública ordinária o voto apresentado sobre minha relatoria recomendou que fosse aprovada a proposta regulatória recomendada pelas áreas por meio da citada nota técnica no entanto o processo não chegou a ser deliberado isso porque no âmbito da discussão também mencionado foram apresentados questionamentos quanto às premissas serem consideradas para os projetos comprometidos contratados ou iniciados e especificamente o que diz respeito aos projetos ou planos de gestão para os quais a empresa proponente encaminhou a abertura de ODS ordem de serviço diante desse questionamento optei retirar o processo de pauta e analisar com maior precisão os aspectos que motivaram essa inserção de projetos com ODS aberta como comprometidos assim por meio do memorando número 5 solicitei que as áreas técnicas apresentassem a motivação regulatória e contábil para consideração como comprometidos dos projetos ou planos de gestão para os quais as empresas proponente encaminhou a abertura de ordem de serviço em resposta a SPI e a CFF em 29 de março de 2021 emitiram a nota técnica número 9 é o que cabe relatar então agora sim chamamos a sustentação oral que será promovida pelo ABESCO considerando que os outros que solicitaram a sustentação oral já o fizeram na sessão anterior que esse item estava em deliberação exercendo o seu direito da ampla defesa e contraditório de agregar valor à nossa liberação então ficou faltando o ABESCO que não se pronunciou ainda então vamos ouvir a sustentação oral da ABESCO é assunto número 5 da reunião de diretoria de 30 de 3 de 2021 processo 485 00 000 917 barra 2021 traço 32 relatoria doutora Elisa Basso Silva gostaria de começar a minha sustentação oral falando dos motivos pelos quais foram criadas criada a lei 991 de 2000 estou certo que a lei como seus motivos de sua criação tinha como base desenvolver o mercado de eficiência energética no Brasil bem como criar a cultura da eficiência energética tão necessário para o nosso país podemos citar outros inúmeros motivos pelos quais a lei 991 de 2000 foi criado mas estou certo de que a destinação e venenidade dos recursos era clara desenvolver a eficiência energética e pesquisa e desenvolvimento em nosso país também não posso deixar de falar que a história da ABESCO tem uma relação muito próxima com a lei 991 pois a ABESCO ela foi criada mais ou menos ao mesmo momento que a lei 991 foi promulgada nós temos cerca de 21 anos de existência e a ABESCO vem a todo esse período defendendo e difundindo a eficiência energética no nosso país somos mais de 90 associados e de acordo com a pesquisa potencial de empregos gerados na área de eficiência energética no Brasil de 18 até 30 promovido pela GIZ e elaborado pela MITSID projetos a geração de empregos brutos na economia brasileira para atender a demanda de produção de bens e serviços de eficiência energética com projeção de 2030 para atender a NDC brasileira acordo de Paris é de 1 milhão e 200 mil profissionais isso demonstra a importância e potencial de impactos sociais e econômicos da cadeia produtiva da eficiência energética no nosso país hoje esse mercado no Brasil gera em torno de 400 mil empregos diretos e indiretos esses empregos que estão em jogo com a regulamentação da mudança da lei 991 de 2000 associada a esta questão da regulamentação todo o Brasil e todo o mundo foi assolado com a maior crise humanitária que a história vivenciou a pandemia do Covid-19 e além da pandemia nós tivemos o impacto da MP998 no nosso setor que praticamente congelou os investimentos além disso é importante dizer que o mesmo com os quase 21 anos de existência do programa PI e PD o Brasil está na penúltima posição do ranking internacional de eficiência energética entre as 16 maiores economias do mundo à frente somente do México no ranking divulgado pela CCE Conselho Americano para uma Economia Eficiente em Energia em 2016 o Brasil ocupava a 12ª posição e o México a 19ª posição entre os 25 países com maior consumo de energia elétrica no mundo infelizmente na última pesquisa divulgada pela CCE em 2018 a realidade do Brasil não mudou muito o país passou da 22ª posição para a 20ª entretanto nosso vizinho e competidor direto no mercado internacional melhorou passou da 19ª para a 12ª posição precisamos apoiar ainda mais a eficiência energética no nosso país pois ela implica diretamente na competitividade das nossas empresas e do nosso país 2020 além de todo o cenário catastrófico da Covid como eu já mencionei tivemos a MP998 que foi consolidada em lei na lei 14.120 somente em março de 2021 importante dizer para os senhores que a MP por si só trouxe graves impactos para o setor pois praticamente congelou os investimentos nos programas PE e PID o prazo entre a publicação convalidação e regulamentação por essa agência tem gerado paralisações de contratos suspensão de pagamentos por parte das distribuidoras e não publicação de novas chamadas públicas as distribuidoras estão aguardando essa regulamentação que está novamente em pauta nessa reunião de diretoria temos a necessidade premente da regulamentação mas essa pautada nos valores que norteiam essa agência que são autonomia diálogo efetividade equilíbrio ética imparcialidade isonomia previsibilidade simplicidade e transparência é importante frisar para essa agência que sempre pautou num diálogo direto e transparente e por isso a Besco tem a agradecer sempre fomos recebidos e estabelecemos um diálogo franco direto e sincero importante também destacar o importante trabalho realizado pela SPE e a CFF juntamente com a relatoria da diretora Elisa Bastos alicerçada pelo parecer da Procuradoria Federal e consulta pública número 78 que resultou na nota técnica 007 2021 essa nota técnica e o parecer da Procuradoria Federal se destacam pela sua autonomia e equilíbrio imparcialidade isonomia diálogo e previsibilidade dentro é claro de uma MP totalmente imprevisível que de forma repentina muda as verbas destinadas a programas de suma importância para o nosso país e essencial para o setor de eficiência energética e inovação que tenhamos abesco espera que a segurança jurídica prevaleça na análise dos senhores e de forma que o parecer da Procuradoria Federal seja respeitado também que a avaliação técnica realizada pelo SPE e SFF traduzida na nota 007 também seja tomada como base por essa respeitável diretoria que tenhamos os contratos e projetos iniciados antes de 1º de setembro de 2020 preservados pois a segurança jurídica é essencial para construirmos um país justo e forte além disso é importante informar que os senhores diretores que as ESCOS realizam todo investimento na elaboração dos diagnósticos energéticos para os beneficiários das CPPs na sua grande maioria entidades filantrópicas hospitais públicos e instituições públicas de forma geral sobre seu risco de sucesso ou seja recebem remuneração caso seus projetos sejam aprovados assim já assume um risco financeiro expressivo a elaborar os projetos e negar às ESCOS a execução desse projeto legitimamente apresentados e aprovados nas CPPs não é justo não é equilibrado previsível e por que não moral todos realizaram seus projetos a conta e risco da sua capacidade de aprovar dentro dos padrões estabelecidos pela PROPE e CPPs mas apenas sobre esse risco e não de uma mudança abrupta da legislação também temos que respeitar o texto da lei 14.120 que determinou os valores correntes como mínimo de 70% isso não quer dizer que 30% devam ser destinados a CDE mas somente se esses valores não forem investidos no PE e P&D o texto da lei não disse 30% mas no mínimo 70% podendo ser 100% estou certo que os senhores irão considerar os pontos apresentados e primar pelos valores que noteiam essa agência reguladora obrigado agradecemos agradecemos imensamente ao representante da Associação Brasileira de Empresas de Serviços de Conservação de Energia a ABESP o Frederico Araújo pela contribuição que nos traz a procuradoria já se manifestou sobre a matéria então retomamos a palavra a relatoria bom antes de iniciar a leitura em relação a parte de ODS que foi o ponto que paramos na última RPO eu quero aqui agradecer as palavras do senhor Frederico da ABESCO ontem a gente teve a oportunidade de dialogar sobre esse processo e de fato foi uma discussão bastante rica é somente um ponto que eu quero destacar em relação a essa sustentação oral que é sobre as chamadas públicas desses projetos a proposta ela considera é de fato considerar como comprometidos os projetos que são advindos de chamadas públicas adjudicadas até 1º de setembro de 2021 já que é esse o instrumento que demonstra a oferta e a aceitação de ambas as partes conforme está descrito lá no parecer 30 de 2021 da Procuradoria Federal eu acho que esse é o único ponto que eu gostaria de passar em relação à sustentação oral realizada ontem tivemos oportunidade de debater os pontos trazidos e dito isso vou passar então ao item 67 do voto do comprometimento dos projetos com abertura de ordem de serviço conforme já destacado o processo em tela ele foi escrito na pauta da 8ª RPO realizada em 16 de março de 2021 o voto apresentado sob minha relatoria ele recomendou que fosse aprovada a proposta regulatória expressada pelas áreas técnicas por meio da nota técnica número 7 no entanto surgiram dúvidas relacionadas ao comprometimento de ordens de serviço de forma sucinta a percepção conduzida pelos diretores partiu da premissa que a ODS se caracteriza por ser um provisionamento contábil e dessa forma não comprovaria o comprometimento de recursos com serviços em curso o que por sua vez poderia trazer incertezas quanto ao efetivo início dos projetos diante desses questionamentos optei por retirar o processo de pauta e analisar com maior precisão os aspectos que motivaram a inserção desses projetos com ODS aberta como comprometidos assim solicitei manifestação complementar das áreas técnicas a qual foi consolidada por meio da nota técnica número 9 O presente item de fundamentação deste voto busca portanto abordar estritamente a premissa que inclui como comprometidos os projetos com ODS aberta para tanto cabe discorrer sobre os aspectos regulatórios e contábeis que nortearam as áreas técnicas no estabelecimento dessa premissa além de apresentar sugestão de aprimoramento contra a percepção do tema no âmbito da regulação do artigo 1º da lei 14.120 Pois bem no que diz respeito à análise regulatória vale destacar que os programas de P&D e PEE são regidos respectivamente pelos procedimentos de programa de pesquisa e desenvolvimento PRO-P&D e pelos procedimentos do programa de eficiência energética o PRO-PE tais procedimentos se apresentam como um guia determinativo para a elaboração e execução de projetos de P&D e PEE dirigidos especificamente às empresas reguladas pela ANEL que restam obrigadas a atender a lei 9.991 de 2000 dentre os objetivos do PRO-PEID insta frisar o estabelecimento de documentos que regulamentam a aplicação dos recursos no âmbito do programa de P&D as regras e procedimentos para a aplicação dos recursos e as regras e procedimentos contábeis para o controle dos recursos e prestação de contas o item 1.2.8 do módulo 1 do PRO-PEID traz as três etapas que envolvem os projetos de P&D quais sejam o cadastramento que compromete o registro na base de P&D da ANEL de projeto por parte da empresa proponente por meio de documento eletrônico padronizado contendo os dados preliminares do projeto a execução representada por todas as atividades que ocorrem após o cadastramento e antes do encerramento e por fim o encerramento que se dá com o envio a ANEL pela empresa proponente dos documentos comprobatórios da execução do projeto e a publicação de despacho no Diário Oficial da União com avaliação final e reconhecimento dos investimentos quanto a etapa de execução o item 1.2.8.2.1 do PRO-PEID determina que é obrigatório o registro da data de início do projeto sendo que tal data será um marco temporal para verificar o cumprimento do prazo para envio dos relatórios final e de auditoria contábil de forma complementar o módulo 2 do PRO-PEID por meio do item 2.1.5.3 incube à empresa proponente o dever de cadastrar na base de dados de PID da ANEL a data de início de execução do projeto a qual deve corresponder à data de abertura de sua respectiva ordem de serviço ademais o item 2.1.5.8 estabelece que o prazo de execução dos projetos corresponde ao prazo decorrido entre as datas de abertura e o fechamento da ODS já em relação aos programas de PEE o item 8 do módulo 1 do PRO-PEE traz as 5 etapas que compreendem os projetos quais sejam a seleção que inclui atividade de prospecção pré-diagnóstico e seleção de projetos por meio de uma chamada pública de projetos ou diretamente pela distribuidora definição das ações de eficiência energética a implantar com respectiva análise técnico econômica e com base para as atividades de medição e verificação de resultados a outra etapa que é o cadastro se dá com o carregamento do projeto na base de PEE na ANEL depois temos a avaliação inicial uma vez que alguns projetos de PEE deverão ser submetidos a apreciação prévia da ANEL e nesses casos só depois poderão ser cadastrados e por fim a execução que se dá com o cadastro na base de PEE da ANEL da data de início do projeto correspondente à data de abertura de sua ODS e implantação das ações definidas percebo portanto que a regulamentação da ANEL ela é clara quanto ao início de execução dos projetos de PID e PE que em ambos os casos se dá com a abertura de ODS dessa forma eu reconheço a motivação regulatória para inserção como comprometidos dos projetos com ODS aberta passo assim a analisar a justificativa contábil para adoção como comprometido de tais projetos ressalto em um primeiro momento que todos os procedimentos contábeis deverão obedecer ao disposto no manual de contabilidade do setor elétrico em vigor cujo detalhamento se encontra no manual de procedimentos previamente acordados para auditoria contábil e financeira de projetos planos e programas de PID e PE que é o PPA da versão 2016 o PPA traz as orientações sobre as atividades de auditoria contábil e financeira e validação dos montantes investidos em projetos de PID e PE e nos projetos ou planos de gestão concluídos bem como dos registros de movimentação das contas contábeis de PID e PE para as empresas reguladas esse manual estabelece os documentos indispensáveis ao trabalho de auditoria dos valores investidos no âmbito dos programas regulados conforme disposto nas respectivas regulações para PID e PE as áreas técnicas destacam que a redação vigente dos manuais e procedimentos visa a otimização da alocação dos recursos dos programas regulados com foco nos resultados e na prestação de contas dos gastos incorridos buscando alcançar resultados mais relevantes para o setor nesse sentido atualmente seguem as informações relevantes à avaliação dos projetos de PID e PE propostos pelas empresas um que é o cadastramento na base de dados da ANEL dois o prazo decorrido para a execução dos projetos tendo marcos objetivos que indiquem o início e o fim das atividades que correspondem respectivamente a data de abertura e o fechamento da ODS ou ODI três os resultados alcançados os quais para PE consistem em metodologia e relatório específico de medição e verificação de resultados e quatro o relatório final e de auditoria contábil e financeira que demonstrem a adequada avaliação dos produtos a finalidade proposta o monitoramento dos programas resta pois focado nos resultados e na aplicação com qualidade dos recursos disponíveis e não no controle de cada uma das atividades exercidas garantindo-se dessa forma a autonomia na gestão dos projetos por parte das empresas essa percepção se depreende da própria definição de ODS consolidada no item 6.1.3 do manual de contabilidade como um processo de registro acompanhamento e controle de valores que será utilizada para apuração de custos referentes aos serviços executados para terceiros ou para a própria concessionária e permissionária no mais no que tange auditoria de projetos de PID e PE e de projetos ou planos de gestão o PPA determina que a empresa proponente deve apresentar relatório de execução financeira do projeto contendo a data de abertura e de encerramento da ODS ou documento equivalente acrescido por documentos de comprovação de gastos incorridos e respectivas liquidações financeiras as áreas técnicas por meio da nota técnica número 9 discorreram detalhadamente sobre as informações requeridas para cada projeto e respectiva ODS o formato para apresentação de comprovação de despesas para cada rubrica e como devem ser apresentadas a consolidação do valor total investido conforme previsto pelo anexo 1 programa de trabalho detalhado e anexo 5 relatório de execução financeira do projeto ambos do PPA observo assim que para fins de reconhecimento do valor investido o conceito regulatório para o período de execução dos projetos de PID e PE o qual deve corresponder ao período de vigência da ODS atende plenamente aos controles contábios necessários à execução desses projetos desde que seja respeitada a normatização contábil previstas pelo manual de contabilidade e detalhada pelo PPA esclareço que as diretrizes do processo de fiscalização que irá verificar os recursos dos projetos regulados de PID e PE considerados como comprometidos estão detalhados na nota técnica número 7 tal fiscalização será conduzida à luz da regulamentação vigente isto é a partir dos procedimentos de PID e PE bem como da própria normatização contábil da ANEL nesse sentido tanto a avaliação dos custos efetivamente incorridos no âmbito dos projetos como o efetivo comprometimento dos recursos com projetos contratados ou iniciados até 1º de setembro de 2020 poderão ensejar ajustes dos valores devidos à moticidade tarifária no decorrer da execução orçamentária da CDE entre 2020 e 2025 destaco mais uma vez que os custos dos projetos decorrem de contratos ou de outros documentos comprobatórios que demonstrem inequivocamente a realização das atividades cujos gastos estão ali registrados e a abertura da ODS deve estar suportadas nesses instrumentos comprobatórios a despeito dos critérios de abertura de ODS poderem ser distintos para cada uma das empresas reguladas uma vez que a gestão contábil é responsabilidade dos agentes isso não interfere na obrigação que os registros contábeis têm de refletir situações fáticas assim é possível até mesmo normal que exista um lapso entre a abertura da ODS e o início de desembolso financeiro uma vez que a emissão de uma nota fiscal só ocorre após a adequada prestação do serviço não obstante a ODS precisa estar ancorada em informações rastreáveis capazes de demonstrar o efetivo início do projeto e dessa forma permitir a fiscalização dos seus custos incorridos diante do exposto também identifico a motivação contábil para inserção como comprometidos dos projetos com ODS aberta razão pela qual mantenho a minha percepção quanto a esta premissa no entanto ao examinar novamente a matéria frente aos objetivos do artigo primeiro da lei 14.120 e a possibilidade de aperfeiçoamento da gestão dos recursos em acordo aos debates exarados na oitava RPO em reunião técnica e no conteúdo da nota técnica número 9 entendo que é possível aprimorar o encaminhamento proposto destaco que esse aprimoramento reflete a grande riqueza do regime colegiado o qual exige que as decisões dessa agência sejam tomadas em grupo com o aproveitamento de experiências diferenciadas daí a relevância da discussão travada no âmbito da oitava RPO frente a complexidade que envolve o tema em que os diretores questionaram se a abertura de ODS seria um marco suficiente para caracterizar de fato o início do projeto primeiramente eu gostaria de esclarecer que a regulamentação se dá por meio da elaboração de normas genéricas e abstratas que irão incidir sobre os casos concretos e específicos além de serem genéricas e abstratas as normas são bilaterais isto é se por um lado consagram um direito por outro impõe um dever e a imperatividade também é uma qualidade das normas uma vez que emanam de um ato de poder o que consequentemente agrega mais uma característica às normas a sua coercibilidade a compreensão da característica das normas é relevante para mapearmos os desafios quanto a regulamentação do artigo 1º da lei 14.120 especificamente frente a inserção como comprometidos nos projetos com ODS aberta isso porque ao regulamentar as premissas que definem o comprometimento de recursos com projetos de PID e PE esta agência deve criar normas genéricas abstratas bilaterais imperativas e coercitivas cuja validade material resta limitada pela própria redação conferida ao dispositivo legal em comento a partir do momento em que são genéricas e abstratas as normas regulatórias devem ser constituídas à luz do princípio da boa-fé assim entendo que ao prever como comprometidos os recursos referentes aos projetos com ODS aberta essa agência parte da premissa que essas informações declaradas pelos agentes são verdadeiras no entanto as normas regulatórias também são bilaterais ou seja da mesma forma que a ANEL confere às empresas reguladas o direito de declarar a data de abertura da ODS e assim preservar os recursos definidos pela lei como comprometidos a agência também incumbe às empresas o dever de demonstrar a veracidade dessas informações e a obrigação de comprovar o início até 1º de setembro de 2020 das atividades ou execução financeira desses projetos o cumprimento desse dever é assegurado pela própria imperatividade das normas e consequentemente pela sua coercibilidade uma vez que as empresas estão sujeitas a sofrerem retificações nos valores a serem recolhidos ao orçamento da CDE além da possibilidade de enfrentarem processos punitivos que culminem na aplicação de sanções administrativas por isso compreendo que cabe aprimoramento ao encaminhamento originalmente proposto no voto por mim encaminhado em 16 de março de 2021 especialmente quanto a definição de evidências comprobatórias a serem declaradas pelas empresas para demonstrar início efetivo até 1º de setembro de 2020 dos projetos declarados com ODS aberta tendo em vista a percepção emanada pelas áreas técnicas por meio da nota técnica número 9 recomendo que as empresas a partir da lista já enviada de projetos comprometidos declarem os projetos que iniciaram suas atividades e execução financeira até 1º de setembro de 2020 com correspondente abertura de ODS e que ao mesmo tempo possuam nos termos do módulo 1º do PROPEID e módulo 1 do PROPEE documentos comprobatórios de execução destaco que somente serão admitidos como documentos comprobatórios aqueles que demonstrarem exclusivamente as atividades que caracterizem o efetivo início dos projetos a exemplo de para serviço de terceiros instrumentos contratuais firmados notas fiscais comprovantes de pagamento e se aplicável os produtos entregues para serviço próprio timesheets desde que acompanhados de estudos fundamentados que demonstrem o rateio ou custo padrão e para materiais nota fiscal contratos e comprovantes de pagamento diante do exposto eu proponho que essa diretoria determine que as empresas declarem até dia 30 de abril de 2021 por meio de uma planilha específica a ser disponibilizada em até 10 dias pelas áreas técnicas SPI e SFF e a partir das listas já encaminhadas a ANEL os projetos com correspondente abertura de ODS que efetivamente tiverem atividades ou execução financeira iniciadas até 1º de setembro de 2020 eventual divergência entre os dados decorrentes dessas declarações de informações complementares e aqueles considerados para fins de cálculos dos valores do passivo e dos percentuais de repassos de recursos do orçamento da CDA em 2021 ensejarão ajustes pela diretoria nos respectivos valores e percentuais a serem destinados a modicidade tarifária considerando seu repasse ao orçamento da CDE até o exercício de 2022 sem prejuízo de fiscalização posterior por fim é importante ressaltar que todas as informações prestadas serão apuradas ao longo do processo de fiscalização a serem conduzidos pela SFF de forma que caso seja comprovada a existência de não conformidade as empresas poderão sofrer processo punitivo conforme disposto no artigo 11º 12º da resolução 846 de 2019 então senhores diretores eu gostaria de destacar que à luz da discussão proferida pela diretoria no âmbito da 8ª RPO eu entendo que devemos ter atenção especial quanto à inserção como comprometidos dos projetos com ODS aberta razão pela qual recomendo que essa diretoria determine que as empresas declarem até dia 30 de abril de 2021 por meio de planilha específica a ser disponibilizada em até 10 dias pela SPA e pela SFF e a partir das listas que já foram encaminhadas a ANEL os projetos com correspondente abertura de ODS nos termos do módulo 1 do PRO-PID e do módulo 1 do PRO-PE acho que o módulo 2 do PRO-PE e módulo 1 do PRO-PE que efetivamente tiveram atividade e ou execução financeira iniciadas até 1º de setembro de 2020 sendo esses os esclarecimentos sobre os pontos da ODS passo então ao dispositivo do voto e antes mesmo de passar o dispositivo do voto eu quero agradecer aqui os meus colegas de diretoria pela parceria no encaminhamento desse processo acho que essa é a grande riqueza do colegiado e é muito importante a gente destacar o total comprometimento da agência com o melhor resultado para o setor elétrico então acho que foi muito produtivo retirar o processo de pauta para que a gente pudesse aprofundar o debate trazer novos elementos para a deliberação e aqui eu quero fazer um agradecimento especial ao diretor Efraim e ao seu gabinete pela parceria e pelas sugestões que foram trazidas de melhoria nesse processo para a gente finalmente poder deliberar esse tema acho que esse trabalho conjunto ele traz muito ganhos ao processo de regulação e dito isso quero também agradecer a SPE a SFF ao meu gabinete pela intensa dedicação a esse processo então dito isso agora sim passa o dispositivo de voto e diante do exposto que consta o processo 48.500.0049.37 voto por aprovar a publicação da resolução normativa conforme minuto anexa para regulamentar o artigo 1º da lei 14.120 decorrente da conversão da MP998 especificamente quanto aos recursos em projeto de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética não comprometidos que serão destinados a modicidade tarifária 2 aprovar a publicação de despacho com os procedimentos de cobrança pela CCE e a lista das empresas com os respectivos valores totais passivos de PID e PE com saldo na posição de 31 de agosto de 2020 a serem destinados a CDE e os percentuais de programa de PID e PE entre 1º de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2025 relativo ao corrente a serem destinados a CDE determinar que as empresas declarem até 30 de abril de 2021 por meio de panel específico a ser disponibilizado em até 10 dias pela SPE e SFF e a partir das listas já encaminhadas a ANEL os projetos com os correspondentes aberturas de ODS nos termos dos módulos 2 do PROPE e B e do módulo 1 do PROPE que efetivamente tiveram atividades ou execução financeiras iniciadas até 1º de setembro de 2020 determinar também que as empresas regularizem até 30 de abril de 2021 projetos com correspondente abertura de ODS até 1º de setembro de 2020 que não estejam cadastradas na base da ANEL projetos concluídos cujos relatórios finais não foram encaminhados à ANEL nos termos dos regulamentos vigentes projetos com prazo de execução que exceder o prazo regulamentar cujos relatórios finais não foram encaminhados à agência nos termos dos regulamentos vigentes estabelecer que as divergências observadas entre os dados declarados pelos agentes em atendimento à determinação dos itens 3 e 4 e aqueles considerados para fins de recolhimento dos recursos da CDE no exercício de 2021 sejam ajustados pela diretoria da ANEL nos respectivos valores ou percentuais sem prejuízo de fiscalização posterior e delegar a competência à SPE e à SFF para publicar por meio do despacho das áreas competentes retificações nos valores percentuais de recursos de PID e PE a serem destinados à CDE no período de 2021 a 2025 em função do resultado do processo de fiscalização é o voto senhores em discussão a matéria Bem, diretor André eu queria fazer uma breve observação aqui e parabenizar a diretora Elisa por esse voto e especialmente por ter considerado a questão da ODS que eu acho que foi o ponto mais como chamar assim que gerou mais dúvidas eu vou até me restringir eu vou restringir a mim porque eu fiquei com muita dúvida em relação à questão da ODS e a diretora Elisa de uma forma bastante elegante inclusive retirou o processo de pauta para olhar exatamente esse ponto então eu agradeço a diretora Elisa por ter feito essa discussão e ela nós conversamos ontem sobre isso e ela me convenceu de que deveria ser tratado dessa forma inclusive trouxe exatamente aquilo que conversamos para o voto e aquilo que foi proposto pelo gabinete do diretor Efraim que eu achei que foi bastante interessante e isso está refletido no voto e me deixou bastante confortável porque eu tinha uma dúvida de se a ODS poderia se caracterizar o início de um projeto isso ficou claro agora no voto inclusive com uma trazendo uma responsabilidade que já é dos concessionários dos agentes de que uma informação que não esteja refletindo o que de fato está acontecendo haverá aí todo o processo de fiscalização para eventual penalização dos agentes então eu acho que a forma como está o voto me pareceu bastante ela resolve a minha preocupação pelo menos que eu tinha lá em relação ao ODS e já antecipo aqui que concordo plenamente com o que foi colocado seguindo aqui a a famosa precedência que o nosso ilustre diretor Sandoval gosta de falar eu vou proferir aqui a minha o primeiro os meus parabéns a doutora Elisa agradecer a fala em nome do nosso assistente doutor Rossi que esteve aí de forma muito focada e contribuindo com a doutora Elisa e também com seu gabinete e dizer o seguinte a doutora Elisa ultimamente ela está com a bolinha da sorte pega GSF probleminha simples pegou covid probleminha simples pegou 998 probleminha simples e agora traz aqui o endereçamento do P&D e com uma leveza e com uma uma grandeza de naquele momento que nem diz o doutor El de ao perceber a expectativa do colegiado né e era uma expectativa extremamente justa sob o ponto de vista que o espírito sempre do colegiado e sempre dessa casa na fala que a gente sempre tem observado foi tentar fazer o melhor para o consumidor né nós não estamos não estamos aqui objetivando alterar o espírito da lei pelo contrário né a gente está tentando dar vazão ao que é a vontade do legislador né e a vontade do legislador né ela está sempre focada no consumidor e vejam que é o que a gente está aqui fazendo hoje e a doutora Elisa teve essa essa leveza e essa grandeza naquele momento né e hoje traz com aprimoramento que ora ela profere e que a meu ver também é guarda toda uma guarda toda uma lógica regulatória e e eu não tenho dúvidas a gente vai atingir o objetivo que a gente como regulador inicialmente nós prospectamos aqui nessa casa sobretudo no ambiente da CDE né e isso vem doutora Elisa doutor Sandoval doutor Elvio e doutor André vem a encontrar aquilo que a gente já defende há muito tempo que diz respeito ao tocante a modicidade tarifária então eu diria primeiro doutora Elisa parabéns pela condução do processo se fosse fantástico por processos complexos já daria direito a pedir música como não é fantástico eu diria que poderia até estabelecer já pode até tirar umas férias que já já fez já fez muito por 21 né mas aqui de antemão também já antecipar minha concordância com o voto hora proferido desejando aí parabéns pela condução não só da sua equipe mas sua também e da própria nossa superintendência que também trabalhou de forma muito árdua nesse processo em alguns momentos tendo entendimentos às vezes até que divergia do que eu pensava enfim mas isso é a beleza da discussão é a beleza de a gente estar aqui sempre construindo soluções em que pese um ter um entendimento diferente do outro e essa é o que vou usar a palavra da doutora Elisa a riqueza do colegiado né se fosse pra todo mundo pensar igual nós não teríamos aí um colegiado então mas isso no fundo no fundo o espírito sempre é construir algo melhor para o consumidor e eu acredito que hoje a regulação trazida aqui no aspecto da 998 para o caso de P&D foi atingida no propósito de voto da doutora Elisa bem bom dia doutora Elisa parabéns pelo voto acho que o ponto de mérito que ficou pendente de discussão foi muito bem endereçado aqui com as contribuições dos diretores doutor Elvio trouxe uma discussão uma reflexão importante quando o processo veio para julgamento doutor Efraim eu também especificamente sobre esse ponto eu também me manifestei então do ponto de vista do mérito eu entendo que o processo ele tem ele traz aqui uma uma proposta aprimorada do que foi inicialmente proposto e nesse ponto eu me alinho completamente com a proposta da diretora Elisa já também já me parabenizo mais uma vez pelo grande esforço aí que foi a discussão dessa matéria na sentada anterior eu me recordo que nós também aí eu levantei um ponto importante de reflexão que não há discussão de mérito mas mais uma discussão de forma com relação ao encaminhamento do processo especificamente no artigo primeiro da da lei que foi convertida a proposta inicial do do poder executivo ele trazia ele trazia uma proposta que não constou na na realidade ela foi alterada em parte pelo pelo Senado Federal quando da discussão e aprimoramento da medida provisória então assim eu expressei o meu o meu entendimento na assentada anterior de que apesar de estar em o mesmo parágrafo da MP original o tema ele é completamente diverso do que estamos ora a regular uma vez que o ponto que está sendo regulado destina recursos para a CDE e a inclusão que foi trazida pelo pelo Congresso Nacional ele propõe que a ANEL destine esse recurso para uma outra aplicação qual seja a aplicação em programas de eficiência em prédios públicos em grande em grande em grande conceito então assim eu entendo que eu concordo com a decisão de levar para um segundo momento entretanto como a matéria é diversa da que foi originalmente proposta e sorteada para a diretora Elisa eu sugeriria dois alterações a primeira delas é que esse encaminhamento conste no dispositivo do voto que ele não encontra é uma deliberação importante ao qual o colegiado deve decidir e eu sugiro que a matéria e aí eu apresento uma pequena divergência apenas nesse ponto que a matéria seja levado para sorteio de outro relator e aí pode ser qualquer um de nós inclusive a própria diretora Elisa então esse é o ponto mas o voto está brilhante em toda a sua em toda a sua em toda a sua extensão apenas faria essa questão que como eu disse não há nada de mérito apenas uma questão de forma onde ele travar essa questão de forma diretora Elisa me permita só fazer algumas poderações sobre a questão de mérito quero lhe parabenizar pela condução do processo desde a sessão em que ele foi retirado de pauta para que pudesse fazer reflexões adicionais diante dos argumentos trazidos aqui no colegiado ressaltar o espírito de colegiado com que o trabalho foi realizado tivemos avanços importantes numa postura de buscar contemplar o desejo do colegiado como também resguardar o desejo dos agentes impactados então nesse íntere tivemos diversas reuniões tanto internas como com os agentes com a própria Abesco e chega-se aqui ao melhor resultado que se extraiu de todo esse debate numa postura conservadora vamos atuar com segurança não vamos fazer nenhuma previsão de recursos que possam não estar comprometidos de acordo com o contrato da ODS então a agência vai atuar mediante o questionamento aos agentes e esse recurso que então não se revelar comprometido vai ser empregado no processo de 2022 então resguardando aquela preocupação que tínhamos e não esperar os cinco anos para fazer esse ajuste então parabenizá-la pela condução desse processo e hoje chega-se aqui ao melhor resultado desse esforço fazer esse registro diretor Elisa eu agradeço aqui todos os comentários proferidos em relação a esse ponto específico trazido pelo diretor Sandoval de fato nós havíamos discutido iniciado essa discussão na primeira reunião em que trouxe esse processo para a pauta e aí eu vou tentar aqui trazer uma retrospectiva diretor Sandoval essa discussão ela começou aqui no nosso colegiado pelo menos de quando já estávamos diretores né aqui na na agência depois da da publicação e do sorteio que houve referente ao decreto da conta Covid naquele momento houve uma uma definição de regulamentação do decreto e aí houve a regulamentação da primeira fase da conta Covid e depois a segunda fase que se referia a um tema relacionado porém distinto né que foi para uma segunda fase aí depois disso nós sentamos me recordo bem que esse foi um tema que a gente acabou deliberando e conversando e consensando em reunião administrativa de que a partir de então nós faríamos o sorteio por artigo né e aí foi feito a MP ela ela sofreu a MP tivemos o artigo primeiro que referência ao P&D que foi sorteado para mim tinha também falava sobre BUSA né que foi até para você diretor diretor Sandoval aí teve também diretor Efraim que foi que foi empréstimo da RGR e na época o artigo em médio caiu com o diretor substituto Cristiano e aí seguimos a proposta de implementação é claro que a gente não escolhe os temas que vão entrar ou vão sair quando aprovação de uma MP e de uma conversão de uma MP lei não cabe a ANEL definir isso e falta um tempo que não se relaciona diretamente com a motricidade tarifária de P&D para ser a MP foi inserida essa questão no entanto ao meu ver a gente teve essa discussão internamente e seguimos a linha que de fato é o artigo que a gente distribuiu por artigo e que portanto esse encaminhamento aí para que a SRD coloque faça uma avaliação que a gente abriu uma consulta pública a respeito eu não vejo problema nenhum em colocar isso no dispositivo sem essa percepção desde que tivemos aquela época Perfeito a diretora Elisa então traz uma percepção de que nós conversamos em reunião administrativa e resolvemos sortear as relatorias da ANP por artigo então tivemos o artigo do P&D de eficiência energética do empréstimo da IGR do BUS e do ACR Média foi dividido em quatro artigos e coincidentemente mediante sorteio público cada um cada diretor caiu o relator de um artigo não houve repetição do artigo agora Sandoval traz um fato que após a divisão na tramitação da matéria do Congresso Nacional foi inserido um item adicional no artigo primeiro que é justamente esse que está em debate e aqui fica a discussão se vamos encaminhar para a relatoria para sorteio de relator ou seguimos o que foi avançado em reunião pública e cada diretor relatou de um artigo e o sorteio foi proferido e o artigo primeiro que é onde essa matéria foi inserida na tramitação do Congresso Nacional caiu no sorteio para a diretora Elisa diretor 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 André diretor Elisa só um ponto que é importante eu entendi o que foi falado mas veja é uma decisão de certa forma importante que a gente tem que tomar porque no limite vamos imaginar que houvesse uma mudança completamente do mérito ou do texto ou que fosse inserido pelo Congresso Nacional uma matéria completamente diversa daquela que foi inicialmente distribuída veja que por exemplo quando foi feito o sorteio ele foi dito abre aspas regulamentação do artigo primeiro da medida provisória 998 referente aos recursos em projetos de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética não comprometidos que serão destinados a modicidade tarifária então o artigo primeiro e o que foi inclusive distribuído originalmente foi a destinação dos recursos para a modicidade tarifária no caso aqui está se dando um outro tratamento para esses recursos então assim eu acho eu entendo a manifestação da diretora Elisa mas eu ainda continuo achando que por ser matéria completamente diversa da que foi originalmente sorteada eu não vejo prejuízo de que haja o sorteio da matéria inclusive como eu até coloquei a questão e aí a gente poderia até pensar caso esse processo fosse para um novo sorteio há possibilidade de ser conexo por exemplo há uma outra interpretação por exemplo os artigos os processos deverão ser distribuídos por conexão quando possuírem partes em comum e o mesmo objeto então não vejo como o objeto ser o mesmo a deliberação de um assunto interferir diretamente na deliberação do outro ora nós estamos apartando exatamente porque não há nenhum prejuízo entre um e outro e os recursos administrativos forem interpostos em face do mesmo ato também não é o caso então eu sim entendo o que foi falado pela diretora Elisa mas eu fico um pouco apegado mais a questão da forma e é o que está arregrado aqui no nosso regimento bom acho que eu não sei como os demais diretores veem isso e qual é a posição posso fazer uma sugestão claro eu diria o seguinte como isso se trata de um ato interno eu faria a seguinte sugestão na deliberação a gente não entra com nada disso deixa solto e a gente toma uma decisão interna corpores aqui na questão da distribuição administrativa nossa tem problemas posso inclusive colocar pode ser assim doutor Sandoval está sem som está sem som Sandoval não perfeito não é isso eu acato a sugestão como eu disse é uma questão mais de forma mas se nós encontrarmos aí uma solução alternativa e interna corpore como o diretor Efraim colocou sem nenhum prejuízo acho que a gente pode eu posso então fazer a alteração no voto e inserir no dispositivo determinação para ele estudar o tema e aí se vai ser estenciado ou não a gente avalia em um momento posterior sem problemas perfeito diretor Elisa fica bom esse encaminhamento então sonado essa controvérsia podemos encaminhar a matéria para votação então em votação eu acompanho o voto da relatora eu também senhores diretores acompanho o voto eminente relatora eu também acompanho a proposta de voto da doutora Elisa também acompanho a relatora e já parabenizo pelo belo trabalho que fez e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar a publicação de resolução normativa para regulamentar o artigo primeiro da lei 14.120 de 2021 decorrente da convenção da medida provisória 998 especificamente quanto aos recursos em projetos de pesquisa e desenvolvimento de eficiência energética não comprometidos que serão destinados a modicidade tarifária e demais itens conforme dispositivo de voto da relatora próximo processo item 3 da pauta processo 48.500 000 373 barra 2019 traço 94 assunto pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas Norte Energia SA Energia Sustentável do Brasil SA ESBR Santo Antônio Energia SA 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 e Funas Centrais Elétricas SA e pela Associação Brasileira de Energia Limpa Bragel em face da resolução normativa número 895 barra 2020 que decidiu regulamentar o artigo segundo da lei número 14.052 barra 2020 que incluiu os artigos 2A 2B 2C e 2D na lei número 13.213 barra 2015 a fim de estabelecer novas condições para a repactuação do risco hidrológico de geração de energia elétrica diretor relator Efraim Pereira da Cruz informa que há pedidos de sustentação oral para este item senhores diretores só um segundo por favor senhores diretores eu estou eu estava aqui esperando eu fiz as últimas alterações mandei para a assessoria assessoria já está subindo eu só estou carregando o SICOR aqui para poder o voto mas eu acho que já pronto já carregou aqui no SICOR senhores diretores a gente está tratando aqui do processo 48.500 373 2019 traço 94 conforme bem apregoado pelo nosso ilustre secretário geral conforme todos já sabem nós estamos aqui em recurso de reconsideração com relação a resolução normativa 895 né e eu diria para os senhores em grande bloco fazendo um relato do que nós vamos deliberar neste momento nós temos aqui a relação de aplicação da garantia física das estruturantes que está sendo questionada pela metodologia hora aprovada na 895 em grande medida também nós temos aqui a questão de parcela de energia não repactuada daquelas daqueles players daqueles agentes que fizeram a repactuação a partir de 2015 em grande monta nós estamos falando de recurso da Abragel e recurso de Furnas e em terceiro grande bloco nós temos a energia vertida turbinável de Belo Monte como questão de restrição tentando no escopo do que vem a lei a consideração dos agentes é que merece ter guarida o afastamento da aplicação dos 95% destinado na fórmula já aprovada na 895 para próximo de 80% que na visão dos agentes se aproximaria mais da realidade de fato do que ocorre na operação do sistema com o INS por último nós tivemos alguns memoriais que tratam da questão relacionadas às CGH os memoriais eles têm que pese não terem sido recebidos como recurso mas eu faço algumas reflexões sobre eles já no ambiente de recebimento nós recebemos aqui diversos pedidos e nós recebemos inicialmente as representantes de Furnas da Nesa da Saesa no último dia 5 de fevereiro e posteriormente de forma individual a gente recebeu a Saesa e a SBR em 18 e 12 de fevereiro respectivamente seguido de nova interação com os representantes da Nesa agora no dia 23 de março e também senhores diretores ontem ainda recebi todos os players que entraram com recurso contra a hora decisão da 895 e ontem mesmo tive uma reunião com todos os players ali tratando dos encaminhamentos e de como a gente estava recebendo a cada um dos das solicitações dos requerimentos e dos apontamentos que foram feitos então senhores diretores é o que eu tinha a relatar Primeira sustentação oral para este item o representante da Norte Energia o senhor José Moisés Machado da Silva Obrigado pela possibilidade de participar da décima reunião pública da Daniel vou apresentar alguns pontos da Norte Energia com relação ao item 3 da pauta que são os pedidos interpostos pelas empresas Norte Energia e demais empresas com relação a resolução normativa 895 de 2020 o primeiro ponto é sobre a metodologia de cálculo da energia invertida e turbinável da UAH Belo Monte conforme está na resolução a metodologia apresentada difere da lei e não foi objeto da CP 56 a lei determina calcular a geração potencial caso não tivesse havido atraso no reforço do sistema de corrente alternada necessário no escoamento da energia de Belo Monte a lei coloca no seu parágrafo primeiro do artigo segundo a os efeitos decorrentes das restrições serão calculados pela NEL considerando a geração potencial de energia elétrica dos empreendimentos estruturantes caso não houvesse restrição exponente de energia já o parágrafo segundo especifica o que deve ser considerado no cálculo o cálculo deve considerar a disponibilidade das inagiladoras e a energia natural afluente essas são as linhas que foram licitadas houve a caducidade e foram relicitadas que são linhas que vem desde Xingu até aqui o intercâmbio do norte-sul com o sudeste só esses trechos encontram as demais trechos de linha que entrarão para reforçar o sistema eles foram contratados a uma rápida de 13 milhões de reais anuais uma metodologia que ainda não foi objeto da CP portanto é a primeira oportunidade que a gente tenta discutir com a diretoria se aplicar para o nosso período hídrico que é janeiro a junho da forma que foi aplicado se chegou a 84 horas apenas de energia vertida contaminável considerada para Belo Monte observa-se que a própria ONS em suas notas técnicas 51 e 59 indica que os limites já foram reduzidos naturalmente para 7.500 portanto se trabalhou com em torno de 8.500 esse limite é bastante abaixo da capacidade de geração do norte então se observa como conclusão que de um total de 4.344 horas de operação no semestre desses 2.352 horas houve invertimento do vinagre se considerar apenas 84 horas capturadas pela metodologia que não está significa que o reforço planejado como receita de 313 milhões anuais seria necessário para escoar energia do norte apenas 1,9% do Peru menos de 1% do ano isso já mostra que merece uma reflexão na metodologia que está sendo feita a fórmula apresentada na metodologia ela tem um problema ela induz um cálculo equivocado e o critério utilizado de fluxos que ultrapassou 95% da capacidade das vióis da MOP mesmo que se corrija a fórmula ele não representa realmente como foi operado o sistema nas próprias notas técnicas 51 e 59 o INS entra com limite de aproximadamente 95% e depois reduz o intercâmbio que já é de 8.500 ele reduz em 1.150 e 1.200 por limitação de transmissão de recebimento com o sudeste e isso afasta em mais de 20% o fluxo em relação à capacidade então na verdade a metodologia aplicada dessa forma ela não vai calcular adequadamente a energia vertida turbinável e considerando que o sul e sudeste precisaram em 2020 tanto apoio para encher seus reservatórios não seria interessante ver que tem Belo Monte e não atender essas regiões não fosse pelo limite de transmissão existente outro ponto que nós temos que colocar é a antecipação de garantia física para estruturantes a lei inclui as estruturantes no cálculo isso tanto que no capo ele coloca no mesmo ponto a compensação por atraso de linha e a antecipação de garantia física ou seja as estruturantes estão dentro dessa participação o valor encontrado para estruturantes que foi definido como zero inicialmente foi uma questão de premissa se simulou sem o impacto das estruturantes então é importante que isso seja revisto e um outro ponto importante é que a Nesa não se beneficiou da própria antecipação visto que isso foi em condição de leilão e foi capturada no preço e portanto beneficiou os compradores isso aqui seria a garantia física calculada e a diferença que se observa entre a calculada e a otorgada então isso leva a uma diferença bastante grande no cálculo do GSF o GSF fez o seu a Procuradoria Federal da Nel feito no seu parecer que não haveria tal direito a compensação aos estruturantes uma vez que a antecipação da própria garantia física não parece configurar uma situação prejudicial a gente na reunião pública na 25ª a Procuradoria se manifestou verbalmente que se as estruturas que se demonstra a existência de prejuízo ela poderia emitir melhor juízo impacto não é nulo como se pode verificar na tabela com as diferenças e acessem fórmula que é muito simples fazer esse cálculo não há qualquer dificuldade de fazê-lo então isso deve ser feito com a formulação corrigida e no cálculo da compensação nós propomos que a garantia física otorgada para o estruturante seja considerada o que temos a trazer hoje é a parcela de energia não repactuada o artigo 2b apresenta que serão aplicados retroativamente sobre a parcela de energia não tenha repactuado de risco hidrológico para a respectiva parcela de energia naturalmente a parcela de energia atuada não tem danos e não estamos pedindo isso a repactuação da norte-energia surtiu efeito a partir de janeiro de 2018 então o período anterior da janeiro de 2018 não foi repactuado da forma como a regulamentação foi colocada ela exclui a quantidade de energia em todo o período alcançado pela lei incluindo a anterior repactuação regulamentação considerada como repactuada a energia que não foi repactuada então esse sinal regulatório é perverso prejudica quem colaborou com a pacificação do setor e nós pedimos que o período anterior de janeiro de 2018 seja considerado pelos senhores nessa discussão de hoje muito obrigado abraços próxima sustentação oral o senhor Charles Lenz representante da associação brasileira de geração de energia limpa Abragel muito bom dia gostaria de em nome de Abragel saudar o diretor geral secretário geral também dessa reunião uma saudação a todos os diretores da diretoria colegiada e em especial a doutora Carlin que é o relator desse processo que nós estamos fazendo a sustentação oral acho importante estabelecer deixar claro que a lei 14.052 de 2020 estabeleceu novas condições para o saneamento do MRE estabelecendo um tratamento para os impactos não hidrológicos desse mecanismo a Abragel gostaria de ressaltar considera equivocado o entendimento da procuradoria de que o mecanismo estabelecido pela lei 14.052 de 2020 que veio dar origem a resolução normativa 895 precisava apenas garantir um incentivo para aqueles que ainda não haviam repactuado no ACR viessem a encerrar suas ações judiciais claramente o debate legislativo e regulatório indicou questões que vieram a contaminar o MRE e por conseguinte impactar todos os geradores hidrelétricos o comando de que o mecanismo criado pela resolução 895 não poderá ser aplicado sobre a mesma parcela de energia que tenha repactuado no ACR tem um único objetivo a parcela já repactuada não está mais sujeita a qualquer distorção do GSE portanto a aplicação do mecanismo da resolução 895 comitantemente com a repactuação do ACR geraria um ganho devido contudo não existe óbvio na aplicação do mecanismo da resolução 895 na parcela de energia não repactuada afinal ela claramente sofreu os impactos dos problemas não hidrológicos dessa forma então a Bragel respeitosamente gostaria de reafirmar seu entendimento quanto a esse tema e reforçar os pedidos feitos na sua correspondência em Caminhada Anel em dezembro de 2020 de que claramente existe uma relação de causa e efeito entre os problemas do MRM e do GSE para os problemas identificados pela lei 14.172 de 2020 foram previstas as compensações e a elas devem ser aplicadas de forma exonômica e que portanto possa ser aplicado o mecanismo da resolução 895 de forma retroativa mesmo para os empreendimentos que repactuaram no ambiente de contratação regulada desde que não haja sobreposição no período e que finalmente considerando a identificação dos problemas causados pelos itens elencados na lei 14.052 de 2020 e que os mesmos devem ser explodados no ISR e sejam repalculados o prêmio de risco para o ACR alocando o custo extra pago pelos geradores nos mesmos mecanismos da resolução 895 era isso a nossa consideração muito obrigado próxima sustentação oral a representante da energia sustentável do Brasil S.A. a senhora Cristina Reis Bom dia a todos em nome da energia sustentável do Brasil nós gostaríamos de abordar dois pontos específicos relacionados ao detalhamento trazido pela resolução normativa 895 de 2020 que regulamentou as disposições da Lei 14.052 de 2020 o primeiro deles diz respeito ao cálculo da parcela elegível ao ressarcimento conforme regra introduzida pela nova lei a resolução normativa aprovada indica que este critério deve considerar o percentual identificado no primeiro mês para o qual foi apurada a repactuação de risco hidrológico no caso janeiro de 2016 através do cálculo do chamado fator de direito ou seja como se fosse tirada uma fotografia no mês em questão dos percentuais alocados entre os dois ambientes de comercialização acr e acl ocorre que como é do conhecimento de todos as usinas estruturantes possuem uma característica própria em razão do porte desses empreendimentos qual seja uma rampa de motorização longa de tal modo que a operação comercial integral pode levar anos para ser concluída no caso da usina de geral no período de apuração objeto da norma aqui em discussão entre 2013 e 2015 foram 33 unidades geradoras em motorização agregando garantia física esta característica das estruturantes interfere diretamente na alocação percentual que ocorreu no período que antecede janeiro de 2016 de tal modo que a fotografia daquele mês não consegue refletir a realidade e portanto não serve a uma efetiva compensação nesse sentido observamos que a lei 14.052 de 20 altera a lei 13.203 de 15 para introduzir um mecanismo de ressarcimento dos efeitos do GSF o que implica na apuração do efetivamente ocorrido desconsiderar a característica da motorização das estruturantes com a correspondente alocação da energia associada entre o ambiente livre e o ambiente regulado no período que antecede a janeiro de 2016 não permite o adequado ressarcimento assegurado na norma legal apenas como ilustração na tabela abaixo vê se a diferença entre o fator de direito com base na fotografia de janeiro de 2016 e o apurado com base na alocação efetiva da energia entre mercado regulado e mercado livre no período de 2013 a 2015 diante disso nesse ponto o que se pede é a correta apuração da garantia física elegível ao ressarcimento nesse período anterior a janeiro de 2016 todos os dados necessários estão disponíveis para fazê-lo o segundo ponto diz respeito aos casos em que o prazo de término do contrato regulado firmado supera o prazo de término da outorga esse é o caso da usina de geral sua concessão se encerra em agosto de 43 mas a usina possui contratos regulados decorrentes do leilão a menos 3 de 2011 que se encerram apenas em dezembro de 43 o cálculo da extensão do prazo da concessão para fazer frente ao ressarcimento previsto em lei leva em conta o montante financeiro de compensação que a usina tem direito e a margem líquida unitária de referência a qual tem o preço de referência de 153 reais e 77 centavos por megawatt hora base janeiro de 15 ocorre que referido o cálculo é impactado no caso de usinas que possuem garantia física comprometida com contratos regulados que vigorarão após o prazo atual da concessão no caso de geral cerca de 209 megawatts médios estão comprometidos no mencionado leilão a um preço que é inferior à margem de referência isso gera uma distorção na realização concreta dos cálculos para evitar que isso ocorra de modo a conferir um tratamento equilibrado e isonômico na operacionalização do normativo é preciso ter presente essa situação considerando tanto a garantia física disponível que pode de fato proporcionar a citada margem líquida de referência quanto a compensação que pode ser alcançada com a receita dos montantes remanescentes dos CCAR também aqui é importante ter presente as considerações que se faz a respeito do cálculo que visa dar concretude e efetividade ao comando do ressarcimento previsto na lei do 13.203 de 15 conforme alterada pela lei 14.052 de 20 dessa forma eventual questionamento acerca do conhecimento do presente como recurso administrativo deve ser superado tendo presente que as questões colocadas estão ancoradas em disposições previstas em lei ordinária são esses os pontos que gostaríamos de trazer ao exame desse colegiado pedindo conhecimento e deferimento dos pedidos formulados no pedido de reconsideração apresentado pela energia sustentável do Brasil muito obrigado próxima sustentação oral da senhora Jerusa de Souza Cortes Magalhães representante da Santa Antônia Energia Saesa bom dia cumprimento esse colegiado na pessoa do diretor relator deste processo Efraim Cruz estendo meus cumprimentos também ao senhor procurador geral e ao senhor secretário e a todos que estão nos assistindo espero que estejam bem em suas casas a Santo Antônio Energia traz em seu pedido de reconsideração dois pontos de questionamento o primeiro deles diz respeito a parcela elegível pede-se que sejam considerados todos os montantes no período que antecede janeiro de 2015 independentemente de se tratar de mercado regulado ou de mercado livre porque tais montantes não foram objeto da repactuação objeto do artigo primeiro da lei 13203 de 2015 subsidiariamente no cálculo do ACL da parcela de ACL pede-se que seja feita a ferição real dos montantes alocados entre um ambiente e outro tendo presente sobretudo a característica das usinas estruturantes que possuem uma rampa de motorização no que diz respeito ao efeito da antecipação da garantia física destas usinas estruturantes pede-se inicialmente que a aplicação de tais efeitos o cálculo de tais impactos considere todos os agentes do MRE sem qualquer distinção inclusive as próprias estruturantes no mínimo pede-se então não sendo aceito esse pedido que sejam considerados os efeitos os efeitos que as outras estruturantes tiveram sobre a usina hidrelétrica de Santo Antônio na medida em que ela foi a primeira a entrar em operação comercial sem prejuízo para entender esses dois pedidos nós precisamos resgatar e avaliar a diferença entre a solução do GSF proposta agora com o advento da lei 14.052 frente a solução original que veio com a lei em 2015 é importante observar que enquanto a lei 13.203 estabeleceu uma proposta de acordo uma transação que envolvia a transferência do risco hidrológico mediante pagamento a lei 14.052 reconhecendo o impacto indevido de fatores estranhos ao risco hidrológico estabeleceu o ressarcimento a indenização por tais riscos são institutos jurídicos que possuem natureza totalmente distinta em 2015 para afirmar o acordo de transferência do risco hidrológico houve pagamento de um prêmio e o cálculo de um ativo regulatório que poderia até levar em conta uma extensão de prazo caso não fosse possível amortizar tal ativo regulatório no prazo remanescente da concessão agora o que se estabelece é o ressarcimento do que foi indevidamente pago mediante cálculo da extensão da concessão os fatos geradores que levaram ao efeito indevido no GSF também são distintos assim como o marco temporal da retroação veja que em 2015 tratou-se de uma repactuação dali pra frente não foram objeto de consideração quaisquer parcelas anteriores a este ano uma vez compreendida a diferença entre o que se fez em 2015 que é objeto do artigo 1º da lei 3.203 frente ao que se propôs em 2020 que por sua vez é objeto do artigo 2A 2B 2C da mesma lei mas alterada pela lei 14.052 de 2020 nós passamos então a olhar a restrição contida no inciso 2 do artigo 2B na proposta encaminhada pela resolução normativa 895 entendeu-se que tal inciso impediria o cálculo do ressarcimento da parcela ACR repactuada em 2015 mesmo para os anos que antecederam a mencionada repactuação em nossa visão essa disposição não permite tal leitura veja o inciso 2 ele veda a participação daquele que repactuou nos termos do artigo 1º o dispositivo mencionado ele trata de uma repactuação com efeito a partir de janeiro de 2015 mediante um acordo que leva em conta uma contrapartida trata-se de uma hipótese totalmente distinta do caso que está sendo ora encaminhado ademais quando o inciso 2 ele estabelece como condição de elegibilidade a não repactuação nos termos do artigo 1º ele visa tão somente preservar os acordos antes realizados ou seja ele busca assegurar que aquele pacto não seja agora revisto mas ele não impede que os montantes anteriores a data daquele pacto possam ser sim considerados como elegíveis neste momento é importante lembrar que aquele acordo ele levou a renúncia de ações judiciais nos termos e com base no que estava circunscrito na discussão que estava sendo realizada naquela época não se pode pretender interpretar tal renúncia de modo extensivo para além do que foi de fato discutido e acordado então seja sob a ótica da interpretação literal finalística ou sistemática nós chegamos a essa mesma conclusão os montantes de energia alocados no ACR pré-2015 não fizeram parte da repactuação anterior sem prejuízo dessa discussão a respeito da elegibilidade de todos os montantes seja do ambiente regulado ou do ambiente livre no período que antecede janeiro de 2015 questiona-se também a necessidade de aferição real das parcelas alocadas entre o ambiente regulado e o ambiente livre a proposta encaminhada na norma ela parte do percentual identificado em janeiro de 2016 porém em função da motorização que é própria dos projetos estruturantes a alocação da garantia física entre o mercado regulado e o mercado livre ela tem significativa alteração ao longo do tempo a figura 1 ela demonstra o cálculo considerando-se este retrato em janeiro de 2016 porém como se observa na figura 2 a alocação entre a CR e a CL ela foi distinta do período entre março de 2012 e dezembro de 2012 houve energia alocada na CL que também seria elegível ao disposto agora na resolução normativa daí considerando-se que a finalidade da norma legal é o ressarcimento é a indenização é preciso corrigir este parâmetro aferindo-se a relação real entre o montante alocado no ACL e o montante alocado no ACR das usinas estruturantes que como dissemos ela é impactada pela motorização do empreendimento por fim no que diz respeito ao impacto da antecipação da garantia física das usinas estruturantes a resolução normativa entendeu que não caberia esse cálculo para as próprias usinas estruturantes sob a visão de que teriam sido elas beneficiadas por essa medida ocorre que a antecipação da garantia física ela consistia em uma política pública do leilão não se trata de um benefício exclusivo do gerador ela foi uma medida que buscou propiciar a modicidade tarifária no momento da oferta do preço dos contratos regulados a garantia física ela vincula-se ao atendimento destes contratos mas ainda assim ela também sofreu o impacto da sistemática do MRE e da aplicação do fator GSF ademais a lei não faz a discriminação que a regulação fez nesse sentido a participação da SAESA dentro do MRE ela se dá em condições idênticas sob as mesmas regras que qualquer outro participante de todo modo ainda que desconsiderado o efeito específico da usina hidrelétrica Santo Antônio no mínimo caberia então considerar o efeito que as demais estruturantes que entraram em operação comercial após a usina hidrelétrica Santo Antônio causaram a ela então neste ponto o que se pede é que seja calculado o efeito da antecipação da garantia física das estruturantes para os próprios empreendimentos ou no mínimo que seja identificado os efeitos específicos dos empreendimentos estruturantes que entraram em operação comercial após a usina hidrelétrica de Santo Antônio por fim feitos esses esclarecimentos já encaminhando aqui para a nossa conclusão nós reiteramos todas as colocações e pontos aduzidos no pedido de reconsideração lembrando que estes questionamentos a finalidade é atender o escopo da solução trazida pela lei 14.052 daí porque nós pedimos que o pedido de reconsideração seja recebido conhecido e deferido muito obrigada o próximo pedido de sustentação oral será feito pelo representante da Associação Brasileira de Fomento às Pequenas Centrais Hidrelétricas Abrapa e CH o senhor Cláudio Girardi Sr. Diretor-Geral em nome de quem cumprimento os demais diretores desta digna agência representamos neste ato a Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas e Centrais Geradoras Hidrelétricas Abrapch senhores diretores a edição da Resolução 895 de 2020 ao regulamentar a Lei 14.052 no que tange a recomposição do equilíbrio das usinas integrantes do MRE não contemplou as CGHs a nosso ver houve interpretação restritiva na medida em que se considerou somente as usinas outorgadas com prazo determinado possivelmente porque a própria lei quando trata da forma da compensação estabeleceu que a mesma dar-se-ia pela extensão do prazo da outorga limitado a sete anos todavia há que se ver a literalidade do capto do artigo A o qual taxativamente inclui todas as usinas integrantes do MRE assim considerando que CGHs são usinas deveriam elas pelo princípio da isonomia ser beneficiadas com alguma forma de compensação até porque seria injusto não fazê-lo porquanto os mesmos fatos que impactaram as usinas que possuem outorga afetaram do mesmo modo as CGHs em nossa análise é patente que a ocorrência do GSF tem sua origem principal em atos do poder público nos quais ressalte-se essa agência não teve nenhuma participação apesar da lei 14.052 ter previsto a compensação apenas sobre efeitos decorrentes das usinas estruturantes sabe-se todavia que há outros fatores a implicar desequilíbrio nas usinas integrantes do MRE os quais estão relatados no requerimento protocolar no seu requerimento abre a PCH arrola algumas formas possíveis de reequilíbrio entre as quais o parcelamento do débito a fim de que as empresas não incorram em inadimplência considerando a ausência de fluxo de caixa para saudar todo o débito em uma única vez quanto a possibilidade de parcelamento salvo melhor juízo a agência tem condições de regulamentá-lo por meio do exercício do poder discricionário e em atenção ao comando legal que conferiu ao anel o dever de regulamentar a matéria assim requer-se o parcelamento tanto para as CGH quanto para as PCH senhores diretores dispensar atenção às empresas que exploram pequenos potenciais hidráulicos é um ato nobre e justificável na medida em que a implantação dessas pequenas usinas é uma forma de distribuição da riqueza em todo o território nacional porquanto as mesmas estão pulverizadas por todo o país de norte a sul e de leste a oeste gerando empregos gerando receitas tributárias aos entes públicos além de inúmeros outros benefícios diante disso o atendimento que foi requerido pela Abra PCH contribui com a sobrevivência das empresas que implantaram essas pequenas usinas esta é a manifestação sucinta e objetiva muito obrigado próxima e última sustentação oral será feita pelo representante de Fúneas Centrais Elétricas S.A. o Sr. Guilherme Chamon Srs. diretores Srs. procurador-geral Srs. secretário-geral e mais ouvintes desta reunião bom dia a todos O artigo 2º B da Lei 14.052 de 2020 institui um instrumento de repagação de danos verificados desde 2012 sobre os geradores do MRE com as condicionantes de que para usufruir dessa compensação o agente desista da ação judicial na qual discuta riscos hidrológicos e que a parcela de energia a ser compensada não tenha sido objeto de repactuação pretélica de risco hidrológico realizada nos termos do artigo 1º da Lei 13.203 de 2015 Ocorre que o parágrafo 8º do artigo 6º da Resolução 895 de 2020 desta agência ao regulamentar a questão criou uma ficção que deprimiu expressivamente o montante da compensação ser paga a vários dos agentes Em síntese definiu-se que as parcelas de energia repactuadas a partir de janeiro de 2015 seriam consideradas como repactuadas inclusive para os períodos anteriores ao início da vigência da repactuação Dessa forma atribuiu-se aos anos de 2012 2013 e 2014 um percentual de repactuação que em verdade somente se verificou a partir de 2015 desprezando-se que para aqueles anos anteriores a energia repactuada é zero ou seja a energia não repactuada corresponde a toda garantia física da usina Diante desse cenário senhor diretores são ao menos cinco os fundamentos jurídicos regulatórios que conduzem a reconsideração dessa previsão regulamentar o primeiro fundamento que conduz a reconsideração é a própria finalidade da lei 14052 conforme a manifestação expressa do legislativo em sede do processo de aprovação da referida norma a lei 14052 foi aprovada com a finalidade de compensar os geradores pelos danos sofridos em decorrência de eventos de eventos não hidrológicos nesse contexto o inciso 2 do artigo segundo b foi editado tão somente para impedir eventual dupla reparação pelo mesmo dano de fato se determinada parcela de energia já foi repactuada não faz qualquer sentido que aquela mesma parcela também seja recebimento de compensação pelo gerador contudo na medida em que para as parcelas de energia anteriores a 2015 não houve compensação alguma uma vez que elas ficaram de fora dos efeitos das repactuações a decisão da ANEL de retirar essas parcelas do alcance da lei 14052 frustra o objetivo legislativo de reparar os agentes pelos danos por eles sofridos o fundamento da reconsideração é a circunstância de ter se criado indevidamente uma ficção jurídica a procuradoria geral desta agência já corretamente assentou que o que deve ser averiguado por força do inciso 2 do artigo 2º b da lei 14052 é a parcela de energia que foi repactuada ou seja se houve repactuação para aquela parcela ela não mais dará direito à compensação entretanto como já demonstrado o parágrafo 8º do artigo 6º da resolução 1905 vai em sentido oposto na medida em que adota ficcionalmente para 2012 2013 2014 repactuação verificada somente para parcelas de energia posteriores a janeiro de 2015 ou seja onde não há repactuação alguma considerou-se que repactuação houve essa ficção conduz à exclusão de parcela significativa da compensação prevista na lei 14052 fazendo com que os geradores não percebam a totalidade da reparação a qual fazem jus ao fim para os danos verificados entre 2012 e 2015 os geradores que repactuaram ficaram sim compensação alguma nem pela lei 14052 nem pela resolução 1884 ocorre que essa ficção que distorce a realidade frustra a real dimensão da compensação foi instituída indevidamente isso porque a lei 14052 não dá margem à criação da lei não ficcional e tampouco autoriza esta agência fazê-lo com efeito a ficção jurídica quando não estiver expressa na lei dela não se deduz uma vez que conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal normas que encerram ficção jurídica hão de serem interpretadas de forma estrita assim uma vez para os anos anteriores a 2015 nenhuma parcela de energia foi repactuada a esta agência não cabe ignorar a realidade razão pela qual para esse período dos estranhos da vigência da repactuação deve-se considerar como parcela não repactuada para fim de compensação a totalidade da garantia física da usina o terceiro fundamento é a distinção entre o objeto da renúncia que condicionou a repactuação de 2015 e aquele abarcado pela compensação da lei 14052 quando da aprovação da resolução 895 adotou-se a premissa equivocada de que os agentes que já repactuaram na medida em que renunciaram ao direito de discutir o risco hidrológico referente a energia negociada na CER teriam também renunciado ao recebimento da compensação hoje veiculada na lei 14052 contudo seja na lei 1323 seja na resolução 684 não há qualquer previsão que indicasse que a repactuação em questão obstraria o direito à compensação criada cinco anos depois realmente ao escolher repactuar sob as condições da resolução 684 era simplesmente impossível para o gerador cogitar que posteriormente essa circunstância impediria de usufruir de direito relativo a parcela de energia que na ocasião nem sequer havia sido objeto de repactuação ademais uma vez que a compensação da lei 14052 cuida dos danos decorrentes da imputação de fatores não hidrológicos sobre o MRE a renúncia do gerador em discutir risco hidrológico em 2015 e nada ele alcança a interpretação ampliativa do que se renuncia a 2015 afronta o artigo 114 do código civil segundo o qual a renúncia de direitos se interpreta de forma estrita por fim essa interpretação ampliativa também produz sinal regulatório inadequado vez que os agentes que aceitaram repactuar anteriormente ou seja que cooperaram desde cedo com a dejudicialização acabarão sendo prejudicados por essa escolha com efeito caso não tivessem repactuado na época mas mantido suas ações judiciais por mais 5 anos hoje eles poderiam ser plenamente compensados também pelo período anterior a repactuação o quarto fundamento diz respeito ao próprio caráter da lei 14052 ao subsidiar os debates que culminaram na resolução de 95 a procuradoria geral desta agência afirmou que os geradores que repactuaram em 2015 na medida em que já desistiram de suas respectivas ações judiciais não teriam mais nenhuma contrapartida oferecer ao poder concedente pois bem ocorre que a lei 14052 em sua literalidade e as próprias manifestações legislativas que levaram a sua aprovação são claras no sentido de que o que se institui foi uma repagação uma indenização uma compensação em favor dos agentes que foram prejudicados sendo nítido o caráter repagatório da lei é simplesmente indiferente que o gerador tenha ou não algo a oferecer em troca ao poder concedente haja visto que compensação não se confunde com transação desse modo para fazer justo ao recebimento da compensação de que cuida a lei basta que o agente tenha sofrido os danos elencados e atenda aos requisitos legais dispostos por fim o quinto argumento repousa na questão da isonomia ainda que se aceite a tese segundo a qual o recebimento da compensação está condicionado a uma contraprestação do gerador essa contraprestação já foi atendida pelos agentes que impactaram em 2015 de fato poderia se argumentar que a lei 14052 para além de compensar os agentes prejudicados busca também findar a judicialização em torno do MRE portanto nessa hipótese a contraprestação nada mais seria que o recuo na judicialização do tema uma vez que os geradores que repactuaram com base na resolução 684 já desistiram de suas respectivas ações judiciais esse recuo já foi atendido por eles com a única diferença de que assim o fizeram mais tempo nesses termos tendo os agentes cumpridos devidamente com a suposta contraprestação ou seja com esse recuo do movimento judicial em torno do assunto não há razões para que eles tenham seu direito a compensação tolhido neste momento efeito a mera circunstância da desistência das ações ter ocorrido anos atrás não constitui indicativo suficiente para embasar tamanha discriminação do tratamento dispensado aos agentes diante de tais fundamentos Funas requer a exclusão da parte final do parágrafo oitavo do artigo sexto da resolução 895 de 2020 de maneira que se reconheça a realidade isto é que nos períodos anteriores à vigência dos termos de repactuação a parcela não repactuada de energia corresponde à totalidade da garantia física da usina Bom, senhores diretores a gente agradece imensamente todas as sustentações orais que foram feitas iniciando com o doutor Moisés nosso ex-superintendente de regulação da transmissão e de fiscalização dos serviços de eletricidade e na ocasião representou a Norte Energia do Charles Lenz presidente da Bragel da Cristiana Reis representando a energia sustentável do Brasil da Jerusa representando a Santo Antônio Energia do nosso ex-procurador geral doutor Claudio Girardi pessoa pela qual a gente nutre grande apreço e admiração na ocasião representando a Abra PCH e por fim o doutor Guilherme Chamon que o fez representando Furnas Centrais Elétricas bom seguindo o rito aqui senhores diretores a gente passaria a palavra a procuradoria e devolveria a palavra ao relator eu proponho aos senhores diretores se não houver objeção a gente interromper nesse momento a reunião fazer uma pausa para almoço e retomarmos a deliberação às 14 horas se não houver objeção então às 14 horas retomamos com a manifestação da procuradoria da ANEL ok? de acordo então vamos suspender o senhor tocou no ponto muito sensível viu diretor a fome ao meio de 30 a fome de fato pesa então vamos suspender a nossa sessão e retomaremos às 14 horas iniciando com a manifestação da procuradoria geral da ANEL então bom rosto a todos boa tarde bom rosto Obrigado.